Opa! Ah! Jogo muito! Uh! Fala, Jeff! Calma, calma. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Boa noite, retiro. Se eu fizer a tradução aqui, eu consigo traduzir tudo? Até a legenda? Ah! Meu Deus, eu bulei! Não, mas ficou muito ruim, chat. Caralho. O que é TS? Tenho saudades. É uma piada com meu pai. Valeu, Gil Wendel. Obrigado pelo oitavo mês, mano. Tamo junto. Eu vou deixar normal. Não tem como, não. Vocês entendem inglês, chat. Vocês são muito espertos. Oi, meus amores. E aí? É aqui que vão anunciar Mario 3? A vingança? Tem na Steam Powered. Mas não faliu? Perdeu 90... Tá, eu vou parar. Nossa, velho. Eu não tava aguentando mais isso não, hein, velho. Fã de Pokémon é um porre, né, velho? Caralho. É, tinha que morrer todos. Caralho. Bom dia, Sintz. Bom dia, Sintz. Bom dia, Sintz. Dá dinheiro pro meu filho. Bom dia, tomou café hoje? Não, morrer de amor. Você fala franquia, pô. Uma franquia é muito melhor. É verdade. Comprei até coisa especial. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Pior que comprou e não jogou, tá? O cara tem a Ball Plus ainda, tá? Pegou um mil. Eu errei, eu errei, mas foi em off, tá ligado? Deu o cu. Pô, o Buckshot vendeu pra caramba também, cara. Tô incrédulo com isso, co. Quem venderia é a tua barraca de beijo na festa junina, meu irmão. Ai, começou, mano. Começou. Ah, eu gosto de elogiar as pessoas. Você viu que vai ter o jogo do Yoshi Island, onde ele pula e mata o Mario? Joga o Mario no precipício? Caralho. Aí ia ser God. Bebê e chorão, filha da puta, tá? Não consegui zerar, não. Aquela porra não calava a boca. Puxa. Ah, aquele lá do... Isso, já vamos. Eu acho que não tem não. Não, mas acho que é traduzir o bagulho ao vivo. Aqui é só o inglês. É, tipo, tem como você baixar a tradutora do navegador e ele traduz a legenda também, mas fica uma bosta. Ah, mas nossa. Não, fica uma bosta. Tava esperando pra esse final aí. Eu já nem tento. Pô, um monte de A e os caras não conseguem traduzir o bagulho direito ainda, pô. Verdade, né, mano? E depois dizem que as vias vão dominar o mundo, né? Pois é, fizeram nóis dançando, mas ninguém faz a porra do tradutor. Tô em vírgula. Ah, fez o Churras cadáver lá. O Churras, mano, tava... O tio Churras. E mandaram... E ainda mandaram com o aquário na cara do Renato Russo também. Como é que pode, velho? É, teve o tio Paulo e o Renato Russo lá. É, o Renato Russo dançando foi top, velho. Ô, Churrasco. Vamos ali num banco rápido. Ó. Ó, vai ter Lego Horizon mesmo. É. Oxi. Vai. É, Lego Horizon. Ué, eu tô atrasado ou tô... Tô atrasado. Tô atrasado. Ó, os monstros já desmonta mesmo, né? Tipo... Ih, vou ter que botar... Vou ter que tirar do 4K, porque tá dando umas lagadas. Aqui também tá dando umas lagadas. Tem que lagou. Deixa em 1080 ali. Tá aí, 1080. Não, botei em 2K. Qual é? Você tá streamando em 2K? Eu quero assistir. Ah, tá bom. Desculpa. Não, porque eu fiquei, mano... Fiquei metade de um mês fora. Eu falei, caralho, o Twitch botou 2K? Eu já ia ficar, caralho. Eu tava gravando em 4K, mas... Não, tá dando umas engasgadas mesmo em 2K aqui, né? É normal. Esses eventos ao vivo sempre tem essas vagas. É, você tem muita gente assim também. Valeu, Nick. Obrigado pelo ICMito, meu amor. Será que vamos ter um novo Digimon? Pô, a Digimon Team tá trabalhando em dois jogos novos, né? E... Bagulho lá do Digimon online. É... Só que, tipo... O que me pega muito é que... Vamos dizer assim que o diretor de Digimon no Ocidente, né? Ele foi demitido. Na verdade, ele não foi demitido. Ele foi explorar outras coisas na carreira dele. E esse é o cara responsável por trazer os jogos japoneses pro Ocidente. E também o responsável por 8 novas localizações, incluindo o português. Então, eu temo pelo futuro, mano. O medo de dar merda é grande, velho. Valeu, Nemesis. Obrigado pelo Prime de primeiro mês. Seja muito bem-vindo, viu? Beijo, meu amor. Não joga um míssil em mim, não. Por favor. E valeu, Deca Senpai. Obrigado pelo quinto mês também. 5 anos já. Tô podendo colocar esse ovão na boca? É, o Horizon pra Switch. Caralho, aí, ó. Finalmente, exclusivo. O Horizon pra Switch é foda. Caralho, quem disse que não ia ter o Horizon? Quem disse que não vai ter o Horizon pra Switch? É verdade, né? É verdade. Chupa. É, ó. Só nem tá parindo. Tendo que lançar em várias plataformas, hein. Quando lançar Pokémon Lego, vai ser dessa forma também. Só não sai pra Xbox. Pô, mas também tem limites. Pô, falando em Sony lá, assim... A gente lançou um monte de jogo deles no PlayStation, pô. Falando em Sony lá, eu mandei a mensagem pra você lá. Comecei o Ghost of Tsushima lá, né? Quando eu tava na cama lá. Aí, joguei umas 3 horas do jogo. Fechei e zerei Pokémon de novo. Não, tá lá, 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 lá. Eu não tinha jogado na época do lançamento? Não, eu nem tinha tocado no jogo, velho. Eu também não toquei, mano. Eu joguei pouquinho agora. E você não gostou? Não, não é que eu não gostei, tá ligado? É que eu não tava na vibe, tipo... Joguinho da Sony, velho. Era a vibe joguinho da Sony, pô. Mamora, vamos ver o evento aí. É tipo assim, anda, assiste a ceninha. Eu vou falar o que eu senti, então, mano. Eu comecei a jogar, eu falei... Puta que pariu, que jogo bom. Eu vou perder minha vida nessa porra. Fudeu. Não, o jogo... Não, o jogo é brabo, tá ligado? Mas... Ah, é, L? The Last of Us? Eu tava muito longe da TV, sim. Mas é difícil de aleijar. Não, aquele jogo... Jogo dublado, tá ligado? Uhum... Não, aquele jogo lá que era literalmente... Isso aí é... State of the King 3, pô. Triste, né? Oh, The Last of Us online. É, é State of the King, é State of the King 3, pô. The Last of Us online. Nem lembro da tristeza do lugar. O cara lá é DayZ. É o DayZone 2. Caramba, os caras mataram realmente o Tullow 2 online pra meter Concord. Nossa, é verdade, né? Nossa, é fuder, mano. Cupa da Band lá, velho. Caralho, tem permadef, oito... Eita, porra! Rede Bandeirantes, filha da puta. Messi me replaya, mano. Porque tá baixo aqui. Caralho, mano. Na moral, o DLS tá longe pra caralho. Tomou uma retada. Acabou de aparecer oito player co-op aqui. Não há mais lugar no inferno. Mais salas, mais salas. Se tivesse na Twitch, ele dá esse problema de sincronia? Acho que dá, mas é mínimo, né? É tipo coisinha de um segundo. Acho que o problema é o YouTube, mano. O problema é você, na verdade, né, mano? Caralho, doado, absoluto nada. Só porque eu escolhi o marginal no lugar dele, entendeu? Ah, o Zaza faz isso direto também. Correto, né, mano? Sinks, eu mandei mensagem pra ele todos os dias perguntando como ele tava da cirurgia. E o cara escolheu o marginal, tá ligado? Em minha defesa, ele também mandou uma mensagem falando, cadê meus quinhentos reais? Isso foi antes da cirurgia, não é? Mentira, foi durante. Eu paguei você na farmácia. Então, tá vendo? Fala você errado. Se você tivesse me pagado sem, eu ter que pedir, tá vendo? Olha lá. Começou a DR, mano. Começou a DR. Poxa, vocês não querem ver na Twitch, não? Não tem no... Manda aí, manda aí, que eu abro aí. A Harry Potter? Manda aí, vamos esperar passar esse. Beleza. Beleza. Esses eventos na Twitch não toma ad, não, né? Toma. Jogaram aberto esse jogo, ó? Toma, então é foda, né? Pior que... Toma, acabei de abrir o link aqui e tá com ad. Ah, então não dá, no meio do bagulho... Não, acho que é só aquele de primeiro lá, né, pô? Aquele primeiro lá, que é meio que obrigatório. Os caras mataram aquele joguinho lá de quadribol por causa disso aí, né? Ah, foi esse? Assim, por mim, é diferente onde vai colocar, tá ligado? Porque eu não tomo ad em nenhum dos dois. Esse é. Na verdade, esse aí é o joguinho de quadribol que matou o quadribol no Hogwarts Legacy, não é isso? Esse é o Hogwarts? Ele matou dois quadribol. E o Matou o Stick League também, né? Ó, coitado do Bruce. É verdade, mais um, tá ligado. Nossa, esse jogo aí matou todos, velho. Porque é concorrência não, tá ligado? Ó, como vai ser o overall do Harry? Mano... Nossa, mas fizeram um jogo. Ele era um apanhador foda, hein, velho? Não, e o pior é o Stick League, realmente, e os caras não colocaram o modo no Hogwarts Legacy, tá ligado? Porque ia ter um jogo à parte, né, mano? Mano, 87 no Harry, 87. 87 só? Só, é muito bom ainda. É, já coloquei também no Twitch. A Gina do GV, a Gina eu dou, eu coloco 90, tá ligado? Aham. Pode dar uma comparação aí, ó. Do 90, ela... O Draco, o Draco, pô, o Draco é bom também, pô. Não, é pior que o Harry. Ah, ele é pior, mas ele é bom. Primeiro jogo dele é romper o saco, tá ligado? 84, o Draco, pô. Mas romper o saco um pouquinho não foi mal, pô. 84, o Draco. Que jogo tu já teve de bom aí? Ah, já entrei na Twitch, já tomei aqui direto a 3A de BNA. Ah, mas tá... Nossa, mas tá uns 10 segundos atrasado aqui na Twitch. Ah, mas se a gente ficar sincronizado é melhor, tá ligado? Caraca, todos... Oxi. Que bicho é esse, véi? Que... Ué, que isso? Tá pulado? Porra, dos gringos, mano. Eita porra, mano. Eita porra, banheiro dos campeão, véi. Ah, fechei na Twitch aqui, então. Porra, eu tomei 3A e fechei o da Twitch, viu, véi? Não, deixa eu te botar. Eu acho que é 5A. Nossa, a voz do Sinks travou é a minha internet? É de boa. É, é a minha internet. Eles estão tudo... Fechando a Twitch aí. Eles estão... DLS low profile. Eu vou abrir de novo e deixar o Zag tomando lá então. Eu acho que é só a primeira pessoa, só o bebê. Mas não tô ficando pronto com esse movimento dela mesmo. Já teve algum jogo bom, já, decente, assim, ou não teve? Já, já teve. Teve um... Teve um de uns bichinhos lá que tem que fugir da polícia lá, pá. Muito top. Não, moleque, o Raizo do Vivo. Cara, esse jogo aí eu vou jogar muito com... Eu vou jogar muito com marginal esse jogo, Matheus. Sério, meu, é muito massa. Olha lá. Gostei da reta, isso. Os ursinhos criminosos. Mas você tem que jogar, tem que jogar com marginal mesmo. É marginho dos criminosos. Caralho, é verdade, é verdade. Pô, esse Away Out tá diferente, cara. Os ursinhos criminosos é bom, meu. Eu não duvido de na hora que sair o jogo que eu te mandei, você pegar pra jogar com ele. Ah, não, eu jogo isso aí, eu jogo isso aí, mano. Meia horinha, meia horinha eu jogo. Caraca, meia... Olha isso, velho. Eu sou escolhido por meia hora. Isso é sustentivo. Não, Matheus, eu te entendo. O Zaza fala a mesma coisa. Dá, mano, é um absurdo isso. Oxe, é o Macunha, mano. Que maneiro, velho. Olha lá, o Macunha. Caralho, o Rafita conseguiu falar com a voz de Macunheira, né? Você acha que o Raf é o quê? Cara, é bom mesmo, velho. Mano, mas sinceramente, tem algum jogo que tá pra ser anunciado nesse evento aqui que, tipo, tá todo mundo com rumores e tal de algum jogo grande? É, é um jogo VR, Matheus. Vai ser muito foda, mano. Sim, eu nunca... Valeu, Nick, obrigado pelos 100 bitos, mano. Tava junto. Ó, Matheus, você gosta de futebol, né? O novo jogo da UCL, que tá rolando no Battlefield V e no Xbox One. Esse aí é o Star Wars do Chororó, né? Não joguei ainda, não joguei ainda. Tá aberto, rolando. Ah, vou ver, mano. Falaram que é o jogo que ia bater de frente com o FIFA, dentão, né? Ó, o... O FL, ó. O CL, né? O CL. O FL. O FL. É, eu entrei... Entrei lá, joguei uma partida, fechei e não sei se o Abdomo não... Olha, ou é no clima Vargas. Falaram pra... Falaram que parece que isso é fechado o bagulho da 2K lá com o FIFA, né, mano? É, isso aí o Xamã me falou, velho. Os caras... É, parece que... O cara tá laricaro, meu, né? Não, tá laricaro não. Aí ele quis pagar um bilhão pra ter o direito de usar o nome, sai? Então, pois é. Não, mas o que eu falo do talaricar é tipo assim... Pô, a gente tava fazendo um jogo de futebol aqui que ia se chamar, sei lá, 2K Soccer. Opa, a FIFA tá disponível! É verdade, eu concordo com o Xurrasco. O Xamã Games, eu gosto. O Xamã nem tá aqui pra se defender, coitado. É, mano, eu gosto. Mas eu tenho dó da comunidade que curte jogo de futebol, mano. Vocês são muito mal representados, velho. Eu entendo, mas eles só queriam o joguinho do esporte favorito deles, Xurrasco. Os dois que estão reclamando de jogo de futebol tem um motivo muito específico, cara. E eu fico triste de ter que falar isso, velho. Todos os jogos são uma bosta? Não, o Heitor e o Xurrasco estão reclamando porque eles não tiveram a experiência de jogar com o pai. Simples, só foi isso, só... Nossa, que isso. Caralho, depois eles foram... Por isso que eles foram no marginal, tá? Eu jogava... Salve o chat, dá dinheiro pro meu filho. Mais um match com esse ovo maravilhoso. Mas é diferente, Xurrasco, com o pai também. É, não é, é porque o jogo é ruim, desculpa. É que vocês se iludem. Eita, os ganhadores de Gris. Vocês acham que não, porque esse ano tá diferente, porque o... Mamada! Salve o chat, dá dinheiro pro meu filho. Salve o Heitor, louco. Porra, joga o antigo e foda-se. É porque, tipo assim... Porra, essa merda é esse águio, não passa aqui, velho. Aí se joga o último e compra cartinha, também você vai ter que tomar no cu, tá? Eu não jogo, eu só jogo no autocarreiro. Não, mas assim... Eu entendo, o jogo é uma merda, assim... A gente tá preso nesse negócio que tem pouco jogo de futebol, mas é só que... Tipo, se a gente vai jogar online, os caras saem, não tem mais ninguém pra jogar online, tá ligado? É foda isso. Eu não consigo jogar joguinho que tem cachorro, velho. Pessoal, não vamos mais comprar e ficar nesse jogo... Mas é uma raposa, Heitor. Nossa, que peixe feio. Eu vou passar o jogo todo com medo dela morrer. O único jogo que eu te mandei é de cachorro, tá ligado? Não, mas aquele lá eu sei que tem um teor cômico. Ah! De terror, no caso, né? Eu recebi um jogo que é mais ou menos desse estilo. O nome é Planet of Lana. Joguei, Lana. Joguei já. Muito bom também. Maneirinho, maneirinho. Obviamente eu não zerei, né? Porque eu tenho uma reputação a zelar. Gris é tal. Ó, hoje eu terminei de zerar o velho Aerov2, velho. Muito bom esse jogo, gostei. Boa essa sorriso. Tirando o boss que me deu raiva. O que que tá aparecendo pra você agora? O Ney, eu acho que eu dano com o lobo. Ah, tá. E agora Neva. Fui pra Twitch, então. É porque ele tava passando oito ad aqui. Porra. É, velho. Não, eu vou deixar a do YouTube aberta lá também, tá ligado? É, no momento que começar aqui oito ad de novo. Você tinha tomado o zade e aí tomou mais ad. Não, não, não. Tinha tomado e troquei de Yaba, tá ligado? Aí ele para de reproduzir o... Olha lá o MMO do Duna lá, velho. Não assisti esse filme ainda, vocês acreditam? É bom esse Duna, mano? É legal. Eu também não assisti, Duna. Mano, eu joguei muito esse jogo quando eu era moleque, mas era de estratégia, tá ligado? Então, não tem nada a ver. Eu vou esperar sair o livro, mano. Ah, e o filme? É bom ou não? O livro original já tem, já, né, mano? A piada, mano. O doido é bom, tá? Perdão, perdão, perdão. Tem que falar, eu da Forma 8, eu tenho que falar assim, vou esperar sair o gibi. Vou esperar sair o gibi. Entendi. É bom pra quem gosta, gostei dessa frase, mano. Essa frase é ótima. Quem curte, ama. Parecia o Abram Link. Mano, alguém assistiu o primeiro? Porque, tipo assim, eu vi que saiu o 2 agora no Max, mas, mano, eu nem assisti o primeiro, velho. A gente acabou de perguntar isso, se o 1 era bom. Pois é, eu não assisti nenhum, tá ligado? O Duna 1, o começo dele é meio lento, meio chato. E sim, o pior é que saiu, o pior é que saiu, tem um jogo do Duna no Game Pass, né? Não é o mesmo que vai sair agora, que é o MMO, mas tem um de lead, de estratégia. É o Game Awards, o Ted, na própria Twitch. É, manda aí, o J. Caralho, por que essa parada toda a conceito alta, né? Sid Meier, Sid Meier. Salve, chat, dá dinheiro pro meu filho. Joga com seu pai, Matheus. Como você está? É, Matheus, empresta sua skin lá pro seu pai pra você não conseguir jogar com o Heitor quando ele te mandou com o Marginal. O próprio Sid Meier, olha só. Não, ele agora, ele tem o nome do jogo, mas é uma pessoa real. Ele tem o Game Pass dele, né, Chusa? Ele joga lá o joguinho dele todos os dias. Valeu, papaião, não existe. Obrigado pelos 35, velho. E aí, como você está? Melhor agora com seu sorriso, meu amor. Obrigado pelos 35, viu? Alan BR, obrigado pelos 19. Salve, Heitor. LOL quando? Mano, se alguém mandar hoje no Pix mil conto, próxima live inteira de LOL. Quatro horas. Valeu, Marcelinho. Senta rebolando. Que? Caralho, dá pra cortar muito. Isso aqui faz um clipe muito bom. Obrigado pelo oitavo mês, mano. Tamo junto. Mais um mês com esse ovo maravilhoso. É nóis, mano. Tamo junto. Ih, vai ser o ovo long esse daí? Eu, mano. Esse aí. Pesa nem um cabelo. Esse aí. Esse aí. Esse aí, eu tô ansioso pra jogar, velho. Ah, ansioso não, mas eu tô curtindo assistir as paradas. Mano, eu tô tão ansioso que eu ganhei o Elden Ring há um ano atrás e eu não joguei ele ainda, velho. Pra falar que eu não joguei, eu joguei 20 minutos. Parece o... É o... Acho que é o long, né? O do... É, o long, tá? O do Kong. Mamaco. Caralho, isso aí é aquele conto chinês que se copou o Dragon Ball, né? Exatamente. Isso. Caralho, os caras muito na carona. Tinha que ser chinês, né, mano? Copy sempre. Alguém aceita pipoca? Pior que essa piada aí. Foda, mano, com o cara lá que descobriu que tinha um cano em cima de uma montanha lá e... Peraí. Pra dizer que era a maior cachoeira da China lá, velho. Caralho, tinha um passe todo da morria, mano. Poxa. Até a cachoeira, velho. Não, mas tá certo que é, tipo, certas épocas do ano lá, mas... Porra, mano. Caralho, que estética foda. Aí o meme é real, né? Olha lá, mano, mesmo dia do... Do Star Wars, cara. Caralho, mano, você sempre sofre, né, mano? Todo ano, né, velho? As empresas não conversam, né, velho? Não, pior que eu falei, pô, pior que esse Star Wars parece legal, velho. Aí, ó, agora fodeu, né? Nossa, da hora pra caralho, velho. Nossa, velho. Olha os likes, eu não vou jogar. Será que vai vender no Aliexpress, isso aí? Já tá vendendo agora. Pra nós aqui vai ser taxado, né? Ih, Matheus. Já é. Ah, pra nós vai ser o valor de um console, mano. Tem, barra, tem, mano. Venha pescar, velho. Opa. Mano, toda vez que eu vejo pescaria, eu nunca esqueço do Heitor do New World, velho. Ela conhece filho da puta. Verdade, né? Mas todo jogo custa 300 conto, né? Ó. É. Pô, tem... Dá dinheiro pro meu bot, né? De velho, velho. Como você, esta espero que já estaja 100%. Gostaria de te agradecer pelos seus vídeos e por todo o seu conteúdo. Fico feliz que você está jogando para com os loucos. Te mamo, vulgo, te chupo, digo, te amo. É nóis, meu amor. Obrigado pelos 20 meses, viu? Um beijo, meu gostoso. Falei a ti, tudo bem? Hoje é meu aniversário. Estou um bado, pois passei vários momentos difíceis. Pelo foda ainda e ver pessoas ainda se dando bem nesse mundo que te soca para todos os lados mesmo. Caralho, velho. Que seria uma coisa única. As minhas especulativas são mais baixas do que sua altura. Caralho, o cara está fodido, mas não deixa de me xingar, velho. Caralho. O meu dinheiro pelo menos sobrou e estou comendo nesse momento assistindo você sozinho. Obrigado por estar me animando. Pelo menos uma pessoa aonde eu posso confiar. É nóis, meu amor. Obrigado pelos 100 bitos, viu, velho? Espero que esse momento da sua vida passe, viu? Queria esse aniversário, gato. Que você tenha pelo menos um restinho aí do seu dia bom, velho. Tamo junto, viu, meu lindo? Um minuto e meia é 350 mil dólares e dois minutos é 450. Meu Deus, mano. Galera, a Summer Game Fest dura o quê? As duas horas? Duas horas. É o preço de fazer o jogo, tá ligado? Duas horas fazer o jogo? Não, queriam. Esse jogo do Batman ainda. E é que o Borgasca está botando fé, hein? Tem pessoal dizendo, ah, mas a Rockstar não vai botar nada na Summer Game, mano. A Rockstar monetiza o YouTube dela, coloca o... Ganha dinheiro ainda, tá ligado? É verdade, né, mano? O cara meteu lá. Próximo treino do GTA, oito minutos. A Rockstar descobriu a de break. Acho que tava 250 mil pessoas achando no YouTube, sei lá quantos na Twitch ali. Pô, isso aí é nada. É nada, Borgasca. É nada. Mano, todo ano sai coisa do Warhammer e eu não entendo se é um jogo novo ou que vai lançar. Pode crer, né, velho? Parece que... São 40 mil jogos. É, velho. 40 mil jogos, exatamente. A gente nunca sabe que... 40 mil é, se é continuação. Pode crer, velho. Mano, é uma confusão essa... Se você está... Pra todos os chats das lives, se você está aqui pra tentar se informar sobre alguma coisa, você tá fudido, velho. Tá fudido, velho. Não vai ver nada aqui. Não vai saber em porra... Aqui é a gente reclamando de todos os jogos com piada de faia eventualmente. Olha o metáforo aí. Olha o metáforo aí. Olha o metáforo aí. Mas eu acho que a... Summer Game fez esse negócio de cobrar pra não ter um novo D.B. 4, tá ligado? Não, é só E.G. novo, não é Kojima. Caralho, pra quem pode ser D.G. novo, Kojima. Já tem, faz tempo, já. E a barba. Thank you, everybody. Olha lá. Ele fez um bagulho com o cabelo ali que eu tenho até inveja, mano. Mano, é muito louco isso, né, velho? Dois senhorzinhos, tá ligado? Um ocidental e o outro com o cabelo do Sasuke, tá ligado? Tipo, é muito louco, né, velho? É muito louco, velho. Se a parte de trás estivesse levantadinha também, mano... Nossa, é muito Sasuke mesmo, velho. Tipo, parada cultural é muito forte, né, velho? Esses cabelinhos, pá. Você é da mesma equipe da Atlas? É. É do mesmo de pessoa, né? Se tiver algo do que a... Esse é o tipo de jogo que não me pega, mano. É mó da hora esse tipo de jogo. Copia Pokémon, Matheus. Ah, por que, Matheus, que não te pega, mano? É porque você jogou com o seu pai. Ah, mas até aí eu também não joguei Pokémon com o meu pai, né? Não, então eu falei que ele jogou jogo com o pai dele. Ah, ele jogou com o pai. Ah, entendi. Nossa, eu tinha ouvido você falando que é porque eu não tinha jogado com o meu pai. Por isso que eu até entendi o que o Heitor falou do Pokémon, tá ligado? Se tiver algo de Kingdom Hearts, tem um 20 Gift Subxploit. Vamos, Gift or... Pelo amor de Deus, Gift or Heart, se eu já ia falar. É o Mega Man de 98, eu acho. Tem uma pessoa, né, quer dizer... In total, there will be more. Ah, mano... O Dragon Quest, tem que tempo, eu não entendi um clássico. Heitor não tem pai? Eu tenho, só você não é que tá? É, ele pode até ter morrido e você nem sabe. Tem esse detalhe também? Ou ele pode ser um velho muito rico que deixou uma herança pra mim, entendeu? O Shin Megami de 92, esse é o que eu tô mandando. Esse é o que eu tô mandando, né? Esse é o que eu tô mandando, né? Esse é o que eu tô mandando, né? Esse é o que eu tô mandando. Eu te faço. Ele tá numa adega. É verdade, é verdade. Ele é dono numa adega, então tá de boa. Ele é do marido. Ah, então... Valeu, não cortou nada, obrigado pelos 34 anos. Obrigado, meu amor, tamo junto, viu? Pô, se fosse o alcoolismo, a família já teria falido a adega, gente. Calma lá, pô. Claro que não, mano. O papo de alcoolismo também. Claro que não, mano. Os caras se esforçaram, né, velho? Desenvolveram o jogo durante três anos pra gente falar de alcoolismo quando chegam na apresentação. Pagaram 125 mil dólares pra estar ali. É que esses jogos, geralmente, a gente tá drogado também, né, mano? Então... Verdade. Ah, porra. Joguinho de desenho japonês, tá ligado? E todo mundo sabe que só tem um que presta, né, Matheus? Maruto, velho. O melhor, né, velho? O Maruto, por favor, né, mano? Chega, você come. E não vamos confundir com aquela merda que estão fazendo com o filho dele hoje, por favor. Matheus, o Naruto é igual ao Senhor dos Anéis. Superestimado. Eu vou querer jogar. É legal que esse daí vai ser mais um jogo pro Deleuze, que ele vai demorar oito anos pra poder zerar, né? É, eu vou chegar pra ele, Deleuze, vamos jogar um... Vamos jogar um jogo hoje, sei que lá, Deleuze. Não, eu vou ver na minha agenda. Salve, chat, dá dinheiro pro meu filho. Mais um mês aqui para descrever o quanto você é incrível. Um cara foda, fabuloso, tesudo e charmoso. Valeu, Bruno. Obrigado, Matheus. Porra, mandou um obrigado, Matheus, indo no final, mano. Você mandou 33 meses de sub, tá ligado? Se você tá confundido com o Matheus, por mim, tudo bem, velho. Sai no lucro. 33 e não se chamar de gostoso? Tá ótimo. Avaquem. Metamoforra The Fantasio. Pre-order da Xbox, a Game Pass, vai sair no Game Pass? Vai, Day One. Day One, por favor, né? No dia que eu lanço o COD, mano, vai fazer um sucesso. Aliás, eu ia falar, ó, a gente tem que se juntar pra jogar um COD, hein, mano? Credo, bate na madeira. É verdade, né? O COD fica tão alto do nada. Mano, eles não vão tancar com o servidor, viu, velho? A galera do Game Pass chega, né? Na moral. Mas não usa um servidor da Microsoft pra isso? Tipo, não deve ter um servidor fodido pra isso? Ah, deve, mas é a gente, né, Matheus? É muita gente. Aí, ó, você não viu o Cloud lá ficar com mal fila, o bagulho? Pois é, agora. Pô, esse jogo do Batman ser exclusivo do MetaQuest é sacanagem, velho. Esse jogo do Batman pode ser pra VR, né? Então, pois é, tá ligado. Obrigado, né? Porque era aquele primeiro teaser, eu falei, caralho, jogão do Batman chegando, tá aí, depois VR. A primeira vez que eu testei um VR na minha vida foi na BGS de 2015, ou 2016, eu não me lembro agora, e foi com o Batman Street. Ah, e já mudou muito, né, gato? Você testou o VR? Você testou em 2016, velho, até anos já. Não, mas ele está querendo. 2016 tem quase 10 anos, né? Eu falei que era o Batman, cara. Aham, pode crer, pode crer. Mas era o bagulho do Origins, não era, ô, Chus? Então eu não lembro o que que era, mano. Não, não, era o joguinho. Caralho, eu tô Batman. Ah, mano, mas, ô, nós esperando 10 anos pra lançar um jogo novo da série Arkham, aí os cara me solta… É que o Esquadrão Suicida, cara. É que esse aí foi financiado pelo Zuckerberg, esse aí, né, velho? Pelo amor de Deus, né, velho? Mesmo universo, pô. Mesmo universo. Esse aí é… É, a galera da meta que botou grana. Esse é o Esquadrão Suicida e teve o outro lá, que é o 3. Não, mas o Gotham Knights não era o mesmo, pô, não era o mesmo. Não era em Arkham. Ué, mas eles falaram que, tipo, era depois dos acontecimentos de Arkham e agora não é mais? Não, não, eles desmentiram que, na verdade, é só o Esquadrão Suicida que é depois. Valeu, Dyke, obrigado pelos 18 meses, viu? Tamo junto. Muito obrigado, meu amor. Cadê a gameplay ao vivo, mano? Cadê o cara com o Quest 3 ali no pau caindo? Eu espero voltar para o Arkhamverse. Tipo, os Xuxos tomando susto nos jogos de terror de VA. Já passou, já foi para o RuPaul. Meu Deus do céu, quero ser. Fighter 7, eba! É o quê? É que ela falou que é uma franquia famosa de luta. Nossa, agora que eu percebi que o meu bagulho tá amontado, tá ligado? Eu tô ouvindo só vocês. Aí, panturrilhão. Agora, um braço, outro tem braço. Foto Fui. Ah, não. É. Tipo, é. Rival Schools, foda-se. É. Nossa, é The King of Fighters mesmo? É The King of Fighters, cara. Salve, chat. Dá dinheiro para o meu filho. E aí, meu gato. Gustoso. Vamos. É. 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 Se bem que o Terra é do Fatal Fury, né? É. Enfim, vocês estão ligados. É que eu não... É só The King. Mas ele tá. Eu ia falar que ele tá no cofre também. Eu acho que é The King of Fighters. Ih, o meu meio. Mais peituda. Já tô vendo o Twitter. Pegando o Twitter. Iiii. Malditos japoneses. O que uma tem, a outra não tem tanto, né, mano? Mas será que é eles no Street Fighters ou no novo, velho? É, é. Street Fighters. Não é eles. Mas não, mas calma lá. Ó o pai da Helena aí, ó. É, então fala agora. Ó a Helena aí. Daí o pai da Helena. Nossa, agora que eu fui. Ele deu um grito muito foda quando apareceu. Helena! Eita. Estoura, amanhã eu vou ver ela pensar na festinha junina. Ah, tu grava mim, mano. Tá bom. Esse aí é Street Fighter Crosstack, mano. Vai sair. Vai vir a galera do Fatal Fury, vai ser só mestre lá no bagulho. Ó. Easy. Caraca, mano. Mas ainda a minha pergunta. Agora a minha pergunta é, não tem o Bison no Street Fighter? Não. Nesse novo, não. Nesse novo, não. Ele não é sempre o vilão do bagulho? Não. Caralho, por isso que eu só jogo Mortal Kombat nessa meta. É só em um jogo só que ele é o vilão. Mas ele sempre tem no jogo. Quer dizer, o último Street Fighter que eu joguei foi o 4 e ele tinha no jogo. Não, mas ele não significa que ele é o vilão. Não, tudo bem, mas ele é um personagem importante do jogo, né. Tem vários vilões, tá ligado? E esse jogo aí, mano? Lágrimas de metal. Será que vai ser o personagem mesmo ou vai ser que nem aquela bosta de cross que eles fizeram com Spy Family que foi uma porcaria? Apenas a skin horrorosa. Nossa, parece a Angel do Pooh, Milton. Nossa, cara, nossa, não estraga o jogo, Hitor. Caralho, aí do nada virou um point and click muito louco. Nossa, parece uma mistura de jogo de estratégia com jogo de ação. Salve, chat, dá dinheiro pro meu filho. É, party more. Não é por nada não, mas essa empresa que faz esse jogo seria mais barato a ver. Mandar o treino na Zazacon, velho. É verdade. É verdade. É, então. Lá, a casa dos índios lá, velho. Casa dos índios? Os caras conseguiram fazer uma vaquinha de marketing e gastaram tudo num bagulho só. Rapaz, se você quer mandar Roguelike, Copp, Hacking Slash, Roguelikes, RTS, RTS... Valeu, Arcaz Redan. Obrigado pelos 11 meses, meu amor. Tamo junto. Valeu, Arcaz. Mais cedo, obrigado pelos 11 meses também. Aí, meu gato gostoso, bão. Tô bão, mano. Agora com seu sorriso, meu lindo. Agora sim. Ó o Broly. Broly. Engraçado que em japonês tá em inglês e em inglês tá em japonês. Eu espero, eu espero sim. Tem meu coração que tenha a saga GT, velho. Esse Dragon Ball aí já vai tá com uma pré-venda, com uma versão de 100 dólares, né, velho? Caralho. Vem o que nele? Sei lá, mano. Game Pass. Game Pass, não. O Season Pass também. Mas esse é um Dragon Ball que eu quero jogar, velho. Eu acho que o último que eu joguei foi o FighterZ lá, mano. Estou perplexo. O FighterZ é maneiro, pô. Não, o FighterZ é da hora, mas ele não... Mas eu lembro que quando eu comecei a jogar ele, ele não tinha modo história ainda. Tava tudo cagado, né? O último que eu joguei foi o Bodokai Tenkaist 3. Você não jogou o Kakarot? Não. Achei que tinha jogado. Nem o Xenoverse? O Xenoverse também não jogou? Não. Caralho. Vale a pena jogar. O Xenoverse tava 13 reais na Steam. Eu tava lá na TVD. Eu tava lá na TVD. Valeu, Xenoverse, mas até, cabelo. Gado nos 18, velho. Obrigado, meu amor. Aquele... Caralho. Mano, o TES tá travando tudo, velho. Só acabei de falar. Deixa eu trocar de sala e entrar de novo e se mude essa porra. É. E aí, Internet. Nós temos o seu dia de lançamento para o Sparking Zero, de novembro de novembro de novembro. De novembro de novembro de novembro. A free-to-play tactical shooter available to play. Ele falou que vai sair dia 11 de outubro do jogo. Dia 11, dia 11. Que vai sair dia 11, né? Outro... Ah, é, tudo no mesmo dia. Ixi. Sem dúvida. O Delece, arruma o TES aí pra mim, por favor. Tá lagando a voz de vocês, velho. Arruma o TES. É? A conta atrasada aí. É que eu não entendi. Esse daí é novo mapa do Arzani? Eu não sei. Não tem ideia. Sei lá, vocês viram o trailer lá do gameplay do Gundam lá com o Kord? Mano, o bagulho é esquisito. Não. Terceira pessoa, velho. Obrigado por arrumar, Delece. Tamo junto. Edknight19 mandou 5 reais. Pera o chat. Quem ficou com o Carlos na mão jogando o Diagon Ball de PS2, manda emoji do Tobias. Quem ficou é foda. Fiquei com o Carlos na mão pra caralho jogando o de Play 2, velho. Pô, o Budokai tem caixa do Play 2 era muito bom, velho. Vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu acho que o Budokai tem caixa do Play 2, ele já é nota 10 pra mim. Mas outro nota 10 é o Budokai 3 também. O Budokai 3 também era muito bom, só que ele nunca é lembrado por causa do Budokai tem caixa, tá, né? Aliás, é esse Dragon Ball que no Japão ele se chama Sparkling Zero, né? No Japão o título é em inglês e no ocidente o título é em japonês, tá, né? Tipo, what the fuck? O Budokai 3 é bom modo história. Pô, a batalha era muito louca, mano. Tinha uma parada, acho que ia ficar apertando X várias vezes e você conseguia ficar esquivando dos golpes. Esteticamente era muito foda. É muito foda. Nós aqui achando que é algum bagulho do COD, não. É um Delta Force. É, game plays ainda, hein? Game plays ainda, hein? Porra, é foda quando sai esse jogo assim, tá? Você... Você olha, sempre parece COD, tá, né? É difícil desvincular, tá, né? Não, e o pior é que, assim, tá precisando de um jogo novo que tenha... Porque o Battlefield praticamente morreu, né? Ah, daqui a pouco os caras inventam outro aí, vende pra caralho. Tem lá o da Ubisoft lá, pô. Qual que é o da Ubisoft? Ah, o X Defiant lá, né? Ah, o X Defiant. É, é esse. É bom esse aí? É bom, é bom. Sei lá, a galera elogia, fala que é bom. Cadê o Sinks da WP do X Defiant lá? Já é, tô aposentado. Não consigo nem acertar tiro no bucho. Pior que não, ironicamente, você era bom, velho. Que tá parado, imagina. Agora eu quero ver esse grande... Era jovem, bem menos cansado. Tinha um NPC do Diablo 2, fala essa frase. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Salve, lindão. Como o senhor está... Ah, não é pra... Eu sou vendedor do Diablo 2. Espero que sim. Lembre-se de se alimentar e de se hidratar bem para ficar 100% logo. Abraço lordo das coxas grossas. Até hoje, pra minha vida isso aí, né? Não, essa frase é muito boa. Eita. Literalmente vai ter um novo jogo de Fatal Fury. De Fury? Fatal Fury? Fatal Fury, isso. Valeu, Figatos. Obrigado, meu amor. Salve, lindão. Como o senhor está? Está se recuperando bem? Estou bem, mano. Espero que sim. Lembre-se de se alimentar e se hidratar bem para ficar 100% logo. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Um abraço lordo das coxas grossas. Obrigado, Figatos. Estamos juntos, velho. Eu estou me cuidando o máximo que dá, velho. Pô, mas eu estou começando a ficar gripado. Você acredita, velho? É porque, tipo, tem uns medicamentos que o cara toma... Caralho. Pô, os caras deram mesmo um close na tetona, né? Tem uns medicamentos que o cara toma que é foda, velho. Pô, dá muito efeito colateral, tá ligado? Aí tem um que baixa a imunidade, velho. É foda. Vou jogar Nick. Pode deixar, velho. Mas eu não tomo susto. O chat sabe. Sempre que eu não jogo jogo de terror, eu sou super corajoso, velho. Jogo que tem jumpscare, tá? Tipo, Alan Wake. Não tomei nenhum susto. Zerei o jogo inteiro suave. Valeu, Raul SP. Obrigado pelos 21 também, velho. Tamo junto. Beijo, meu gostoso. Halo 3, Halo 3, Halo 3, Calófita de 4, Calófita de 4. Os caras acabaram com o jogo, né? Nem tem mais, né? Tá, mas usar o Master Chief pra falar de uma tecnologia de áudio, ué? É isso aí. É? Essa franquia foi pro Halo mesmo, viu? Ah! Padu! Boa, 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 boa. Boa demais! Pode usar pra xingar. Boa, boa, cara. Eu ia botar logo em seguida. Ah, é. Eu acho que tá direto a gemida do Zaza. Ia ser bem assim, meu. Por isso que é chamar de ventro. Tem que substituir o Zaza, né? O Zaza não pode comparecer hoje. Esqueceu de pagar a conta. É, então... O Zaza não pagou 150 mil... Heitor falou do TS, pra ver. Não pagou tudo TS, hein? A galera falando... O Zaza não pode ser feito menor que a Zaza conta. Tá ligado? Aí é bom, hein? Mano, isso daí é joguinho de celular, né, velho? Cea de 5. Preconceito é esse, mano? Pros caras mandando... Uma animaçãozinha bonitinha aí, pô. O remojizinho... Pô, tá maluco. PHX... Porque essa foi a cinemática de entrada, já era um dos meus favoritos, pô. Eu ia falar... Caralho, isso promete. Não, pega lá um Mega Man X4 lá. Pega lá um Mega Man X5 lá, pega todo mundo inspirado. Não, o do Mega Man X5 eu acho já maneiro pra caralho também, mano. Pô, eu acho a opening do Wild Arms muito foda também, velho. Puta, aquela opening é muito foda, velho. Parece que vai começar um anime muito pica. Era muito louca também. A do Budokai 3 era foda. A do Final Bolt era muito louca também, velho. Não, a do Final Bolt mesmo. Final Bolt é... A abertura da minha live é do Final Bolt. Cara, eu comprei aqueles emuladorzinhos lá, entrei e passei também. Eita, pô. Ah, eu peguei um também desses portátilzinhos, velho. Nossa, é muito bom. É muito bom, mano. Foi o Final Bolt, deixei só tocando a intro e fechei. Mano, mas é muito bom. E roda melhor do que eu imaginei, tá ligado? Não, é muito foda, velho. É muito foda. Olha o Gundam. Será que é da parceria com o Kod? Ah, aquilo. Não, acho que é daquele jogo lá que anunciaram. Aquele ruim, né? Pai Conquister dele. Aquele ruim. Amor Edcore tá diferente. Cara, por que o Amor Edcore não fez parceria com o Gundam? Esse é foda. Pois é. O Amor, ele já deu bem, né, velho? Viu lá o bagulho da Françolter lá. Mas o que teve de cosplay, entre aspas, de Gundam no Amor Edcore lá. Mas brincadeira, viu? Dá pra você montar os robôs no Amor Edcore? Dá. Pintar puta, né? Saudade de montar Gundam. Eu não tenho paciência pra ficar montando essas paradas. Eu também não, velho. Sempre perco alguma pecinha. Closer de Bethesda. Aham. Mecha break. Ué. Não engano. Pera, o quê? O novo jogo. Mano. Poxa. É outro jogo pra flopar. Cabe um processo aí. Fazer que nem o Edu, marcar quem tem os direitos do Gundam aqui. Exato. Blumhouse? Ih, rapaz. É, sempre desativa o Blumhouse. O bagulho cheirava a Gundam, suava com o Gundam. Mas não era Gundam. E não era Gundam. Não era Gundam. Ele falou alguma coisa de Five Nights at Freddy's. Acho que é do mesmo estúdio, se pá. É, do mesmo estúdio. É, então. Tá ali, ó. É o estúdio de filme. Então foi o Jô que o Corey falou lá no Twitter. Você já assistiu o filme? Não. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. E aí, gata. Cheguei agora. O que perdi meu? O meu ano de verbo foi dia 14 de maio. E nem pude pra avó se me manda um parabéns por causa do meu PSC da facul. Tu e o pessoal do TS pode me mandar um parabéns atrasado. Aquele estreia que é das propagandas de jogo de celular, pô. Ou seja, roda esse avião muito aí. Pior que eu curti pra caralho o Pixel Art, né? Isso é muito foda. É, mas pô, nada a jeito. Não, pera. Será que você... Ué, o quê? É os dois? Será que é o mundo sempre virou um Pixel Art? Ah, é um monte de estilo, será? Caralho, é um monte de jogo, é um monte de jogo. Sleep Awake, Eyes Out. Acho que eles estão anunciando que eu fosse o Estúdio. É, acho que é isso. Aquele indica lá que você tem um Pixel Art, né? Salve chat, dá dinheiro pro meu filho. Isso parece maneiro pra caralho também. Tá falando do seu emulador, é mó estética play 1 esse aí. Você não pode jogar não, o Indica, o Heitor. Não posso jogar o quê? Eu não indico. O Indica. O que é? O jogo da freira. É que ela, tipo, tem lá as memórias afetivas com o pai dela lá. Não, mas aí eu posso fingir que quando ela fala fadre, eu posso fingir que é fadre, né? Aí é só. Não, não, mas é o pai dela, né? Mas eu posso fingir também. Projeto C. É, mas não te indico, Heitor. Então já tem probleminha, isso aí ia ficar mais. Eu não ia ficar mais, né? Tem que ter um limite aí de piada ruim, né, cara? É, gente, quando a gente faz live aqui no TS junto, tem que ter pelo menos 8 piadas de pai, né? Aí a gente põe a cota. Já foi 4, eu tô contando. É pra ofender eu e você junto. É verdade, é 4 pra cada. Bati minha cota. Não, já pega vocês e 70% do chat, né? Caralho. É uma agulha comum pra caralho no Brasil, né? É, então. Ué, mandaram o meio, tem bastante coisa que você fez. Ah, ok, achei interessante. Também, também. Principalmente do pixel art. Que maneiro, aquele com estética de Play 1 ficou massa, né? Valeu, The Batistuta. Obrigado pelo segundo mês. Boa noite, que teve de bom até agora? Rapaz, eu tenho memória de peixe, velho. Eu já logo esqueço. Teve um COD genérico, um Gundam genérico, um jogo do Batman VR, e esse da Bloom House que parece massa. E mais um Lego. Valeu, Rodrigo Cade. Obrigado pelos 44, mano. Tamo junto, meu amor. Oi, Tigger. Obrigado pelos 44, meu amor. Projeto casado. Meus parabéns, atrasado, meu gostoso. Tamo junto, viu? Valeu, Nick. Projeto casada, projeto casada. Que, meu Deus. Gente, podem mandar um feliz aniversário pro Tigger aí, galera? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário do Gilles. Feliz aniversário do Gilles. Feliz aniversário do Gilles. Parabéns, Gilles. Feliz aniversário do Gilles. Feliz aniversário do Gilles. Já passou, foi dia 4. O Gilles ficou quietinho, mano. Que era aniversário dele, acredita nisso? É, não quis falar nada. Que era aniversário, mano, safado. Olha, eu falei que a gente me deram parabéns lá no grupo. Você sabe que quem fica aqui é tomou vada, né, velho? Tem que contar do parabéns. Se alguém descobre, se tomou vada. Pera, você vai dar a cabeçada nele? Eu vou me jogar nele Você tá ameaçando ele, velho Eu vou me jogar nele Ele vai se jogar em mim O cara ameaçando o cara Quem esconde aniversário Deus castiga perdendo o dedo Caralho, os dois estão longe pra caralho De dois? Dois e meio, né? Dois e um terço Sei lá, porque é só ponto Cara, meteu a mão no bolso A mão do cara tava tremendo Quê? A mão dele tava tremendo Ele botou no bolso O cara Então, ele botou a mão perto do Tá, deixa quieto Nossa, é porque ele tava nem a vulzer, né? Ou ele tá querendo coçar o saco Eu tô me perguntando Quanto ele tá pagando pra poder estar aí apresentando Agora, porque olha Ah, mas eles têm dinheiro, pô Fazer um monte de química Vem ali rapidão com a turma do condomínio ali Pode ser os dois também É verdade, né? Travou Ela travou Tá, já acabou o tempo, mano Corta Ela tá com o ponto O cara do ponto desligou Se vira Aí ela, ei, caralho E eu sei O FNAF de hoje deu dinheiro pros caras Ah, faz sentido Jason, right? We got a good slate Well, yeah We're on PC É que nem alguma coisa lá do Game Awards Só que tinha um tempo lá pro cara falar Ah, senão o cara do Kratos lá, né? Toma tudo lá Tempo Tempo pro cara Literalmente dinheiro, né? Esse cara parece muito personagem de Uncharted, mano Ele tá com tanto tempo em falar, mano Que ele fala rapidinho e já paca pra ela, tá ligado? Ele parece personagem de Uncharted Vai lá, vai lá Você fala melhor Você fala melhor Vê isso, mano Parece que o meu trabalho do faculdade Exatamente Eu seguro o cartaz Meu Deus Eu sou a árvore número 3 Slapa, slapa Vai, cadê o Kojima? Chama o seu amigo aí, uma vez Vamos ver como é que vai ser o futuro desse estúdio Interessante Jogo dos Paulo Ranges, mano Caralho A tua mãe que ocupa os Paulo Ranges A meia não Nem sabia que ela fazia joguinho Será que vai ser estilo aqui do Super Nintendo? Amavo dos Super Nintendo Caralho Eita, porra Caralho Esse daí você só vai querer jogar Que louco, maneiro, hein? Esse daí vai compensar Caralho Sentaram nos atacarulhas, velho Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Calma, gente Que da hora, mano Brincadeira, brincadeira Você é o verde pelo menos do verde da live Esse vilão tinha no primeiro jogo do Super Nintendo lá, velho Eita's Rewind Caralho, logo linda da porra Cara, da hora Eita's Rewind Que fez o bagulho de obeso E depois da nossa matéria É, cara, cadê o bagulho É, então Não tá ainda na gente aqui, não Fui dar uma olhada Fake news, então Eu tenho muita ligação com esse Power Ranger Então nem hype Não tenho muita ligação Ah, não, mano Vai assistir Power Ranger agora Vai assistir, velho Vai não, vai não Você tem que assistir o Power Ranger É que ele vai assistir Ele vai constatar que era bem ruim Sério? Na nossa cabeça tem uma memória melhor Certo Sim, velho Pra época foi muito bom Sim, sim É Que paldado É que é muito comprido escrever Mighty Morphin Power Rangers Gritas o internal Ah, escrever tudo isso? Talvez, tá ligado Caralho, até agora é um jogo de botar panológico pro lado, pô Ih, olha lá, olha lá É o The Last of Us, esse aí o... Joel virou esse aí Ico 2 Reencarnação dele, tá ligado Nossa, esse aqui é meio errado ainda Harry Potter Caralho, original, o Deer & Boy Foi o que eu vi o trailer todo mesmo, entendeu? Honesto Honesto Mano, imagina quanto que os caras gastou, mano, pra pôr isso aí Mano, o quão adulto a gente tá ficando e ficar pensando numa parada financeira, né, velho, dos caras Não, é que é... é que saiu o Twitter, saiu, tá ligado? Aí, tipo, você fica pensando, caralho, velho, os caras... O tanto que eles vão poder investir, tá ligado? Pra poder botar mais no jogo Não, mas cara, marketing às vezes é mais importante do que o meu, que não adianta nada fazer um jogo pico e ninguém sabe que ele existe, né É, você não tem que matar e-mail pra streamer chorando, né? Ah, então Mas já achei, já achei isso Propagando a alma do negócio, Fiasco Falar que às vezes pra esses joguinhos assim, mano, vale muito a pena os caras anunciarem e falarem, tipo, out in out, né, a gente saiu agora Que nem fizeram lá com o Hi-Fi Rush ano passado, tá ligado? É, não, mas tem que ser mesmo, porque, mano, querendo ou não, a metade desses jogos aí vai ser esquecido, exato, é Cooperativo online, cooperativo tá dividido Aí sim, não é aquele... Pelo menos Aquele jogo medieval serião lá, pô Não é aquela que você tem que comer e os escambar, ó Tem que comer? Ai É, não é, não tinha um jogo medieval que é assim Tem um jogo mais realista que a galera dropa dele por causa do gameplay, tá ligado? Pode frio Mano, esse jogo aí tem uma cara pra CDR Que isso? Não, pô Caralho, o que que é aquilo ali, cara? Oxi Ah, pô, acoito, bicho Mas parece muito, tá ligado? Parece que o The Last of Us 2, mano, lá, na cena da Ebi, lá que... Aí, Camargo, graxinha Ai, graxinha, me come, me come Sou obrigado a falar que esses jogos de Paulo Ranger me levou pro Super... Me levou lá pro Super Nintendo, mano, eu tenho a fita, pô Tá bem aqui na minha frente, inclusive Agora eu tenho que subir no armário ali pra pegar E como eu sou no Nico, eu não vou Mas é... Mas é muito louco, pô Agora o Ranger de Super Nintendo é bom demais, velho É muito bom Evaporou Deu vontade Ele caiu do TS e não voltou mais É legal que, tipo, o Six falou Imagina no VR, daí eu corta pra cena do cara com a mulher Imagina no VR, cara Não, pera aí, pô Vai falar na hora da latinha lá, velho Ah, tá ligado ali, velho Tá, que? Eita Boquê, opa, boquê Eita Imagina no VR É, é, é Ué, The Evil Within, ó Não, esse é o estúdio do pessoal do Silent Hill Novo estúdio deles E a... Olha lá, um monte de dedo ali, Delé, é só pra pegar É, eu preciso de dois A... É, eu preciso de dois É, eu preciso de dois É, eu preciso de dois É isso que dizem que é o... Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Caralho, o jeito que o cara caiu, todo torto O cara se matou e saiu do corpo pra poder pegar outra... Ok That's who, mano, top demais, velho Meu Deus É umas plagas? É japonês? É japonês, mas é japonês Não, é chinês É japonês Coreano Tá no Japão, não? É isso, mano Mas o jogo pode ser japonês, mas não tá no Japão É, né No Japão eu acho que não Isso é liberdade Que viagem é essa? Olha lá, Delécio Olha lá, Delécio Esse é o objetivo? Caralho, o cara não para, ele tá uma máquina Mano, você já viu a Delécio aí, mano? É insano, cara Ai, para, canota Que é do dia Opa, easter egg Nossa, gameplay duraça, cara Caralho, coliculinha, chupaculinha Parece ruim Não foi ruim, velho Não foi nada não Pois é Mas parece só os like, mano Então, tá estranho, né? É para você sair na porrada com as maldições Muito estranho Caralho, velho Prototype É, então Não sei por que Nossa, mas eu acho que é coope É online Eu acho que é coope É o do meme do Whatsapp 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 Você fica olhando por trás assim Olha lá GTA de Heitor ali, parece um ovo Meu Deus É um feijão, Delécio É um feijão É um feijão É verdade É um café não, velho Não é um café O que que é isso? Caralho, usando a parola de dentro do carro dele, velho Parece muito pica, tá? Oxi Não, pera aí, Thor Parece muito pica, mano Não, pô Que isso, cara Mas é da hora Tem uma cabecinha Ai, caralho Caralho, a cabelinha manuseou na bola Estou torcendo para fazer um jogo multiplayer, velho Que diferença muito pica, tá vendo? Estão falando aqui que é um pouco buraco, na verdade Ué, T2? É muito bom um jogo trashzão assim, pô Olha o outro ali com pica com capuz, né? Proteção em primeiro lugar, né? É o pica oculta Destrói-los Agora tem a pica brava e a pica risonha A agência de sombra Bem, é claro que é bom te conhecer Antes de morrer Caralho Caralho A pica ágil Isso é louco Oxi E eles tem bundinha, velho Eles tem bundinha O cara fala que é pica Eles tem bundinha Olha o Dante Olha o Dante Tem um filme disso? Tem Tem Até que o mascotinho é familiar, né? Esses bichinhos Virou até meme É o meme do Die from Cringe, Heitor Não tem um emote aí não? Ah é, pode pá É esse mesmo É esse daí É feijão mesmo É feijão não? Valeu, guys Bom dia, meu lindo Bom dia, meu amor Obrigado pelos 19 meses, viu? Tamo junto, meu pintão O que eu mando aqui? Cadê? Hideo Kojima Hideo Kojima Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano Uh! Manda aí E todos Eu estou muito feliz de estar aqui Muito feliz, mano Muito feliz Muito feliz Ui 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 Us padeiro de game Us padeiro de game Eu era adolescente Meu pai preparou uma expediência Ah, vamos falar de pai aqui, eu já não gostei do jogo, não. Mas a moça da sua equipe não voltou. E eu sempre me perguntei por que os alpinistas riscam suas vidas em condições tão extremas. Isso é algo que nós queríamos explorar em Cairn. Cairn é um jogo de cerca de 20 dias para ir além de suas limites. Se você cair uma montanha para chegar a um summit que nunca chegado antes. Se fosse do Nathake aí, eu já estava travado aí. É muito intensa e realista. Do nada não é, né? É que, tipo, normalmente quando colocam desenvolvedores, dá para falar, já é uma galera já, tipo, porra. O cara que faz o trampo dele no PC lá, tipo, não tem... O cara bota no mercado de uma multidão. É, então, é foda. Um bunker embaixo da terra lá, um programando. Aquele look. É foda, mas mesmo que você está preparado, você sempre vai ficar... nervoso para a porra para apresentar. indiferente de quantas pessoas são. Ih, é um jogo de escalada? A Klyber vai gostar, né? Hoje ele está imparável. A Klyber não está aqui para deter. Mano, por que ele não para? Parece aquele jogo de controlar os membros, é. Parece... Salve, chat. Dá dinheiro para o meu filho. Jogo de troll, cara. A gente jogou troll isso aí, velho. Não, já pensou, porra, podia ser golpe, né? Cada um controlar um membro, velho. Nossa. Aí ia ser muito bom, tá? Tem um nicho aí, velho. Mano, seria excelente. Ia dar de treta. Sua perna burra. Mano, eu não teria coragem de dormir na cabana daquele jeito ali, não. Né? Claro, um churrasco suculente dando sopa assim no meio da... Nossa, mas ela está toda arrebentada. Mas já? Ih, notou que... Aí gritou porque subiu na monta errada. Era da frente! Tá longe pra caralho ainda. Caiu! Ai, mas que f***, velho. Caiu, né? Caiu, né? Não, não é bom, né, mano? Caiu, não. Ivy Road. Criador do Stanley Parabon. Opa! Porra! É difícil. Que bom pra você. Rapaziada, vou ter que sair aqui. Bom evento pra vocês. Valeu, meu Deus. Valeu, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu. Olha lá, Kitana. Cara, eu estava tão quieto que eu esqueci que ele estava aí. Poxa, é um ateliê? Horizon? Mas ele possou um tempo. Bonitinho. Nossa, não lembra aquele jogo lá do estilo My Time at Portia? Lembra, lembra. Meio cartunesco, né? Vai tudo ser atacado. Quer ver? Ela quer ser guerreira? É aqui que ela botou no café, velho. Hã? Eu tô no jogo. Senhorita alta? Esse é o meu jogo, velho. Toma. Ué, o jogo do Wanderson? Wanderleia. Wanderstop. 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 Caralho. Mano, se eu tivesse o nome de Wander, você tá muito feliz agora. Cara, mano, eu não vou. Wanderleia. Wanderstop. 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 Mano, teve alguém que seguiu a Twitch agora, no meio dessa zona, com tanto que não é possível. Não é possível. Não é possível. Do you feel it? I do. O meu foi o contrário. Deixaram de seguir. Estas são incríveis. Eles se chamaram de Sahin. Nove entre eles foram escolhidos e shielded da morte. Quase Poken, dois. Nossa. Eu não lembro o nome desse jogo. Esqueci o nome. A humanidade viveu por eões, e na perfeição da vida. O último tech demo desse jogo, eu tô louco. Acho que é louco, porque esse aí não é que tá com o T-Shirt. Porque você tá tão interessado em Vincent, enfim. Ele é um vilão que eu amo. Oxê. Caralho, ela possui um... Você não tem que ir pelo intuito, agatando. Você não tem que ir pelo intuito agatando. Essa é exatamente onde eu sou. Jennifer, eu? A série? É, parece Jennifer mesmo. Como, velho? Quem tá parecendo familiar? Parece meu, parece meu. Será que é a mesma? No Awakening. No Nine. A caixa é um lugar estranho. É difícil, né, mano? Pô, você pegar um espaço, você tem um minuto e meio pra mostrar seu jogo, é difícil, mano. Termina o 3 e você não sabe muito. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. S2. Valeu, Devil Coffee. Obrigado pelos 27 meses, mano. Valeu, Camargos. Obrigado pelos 11 também, meu amor. Tamo junto. O Kaiser. Obrigado pelos 19 meses também. E o Daniel Z. Mais uma vez, pelo Tier 1. Muito obrigado, meus amores. Que massa de algum... Esses joguinhos aí, dos stories. Cadê o Will, velho? Os cara... Caralho, state tá 50% de desconto? O cara botou... Nossa, eu joguei esse jogo aí. Achei ruimzão, velho. O que eu joguei esse? Enotria, acho. Cara de Souls-like. Mas é. Só que ruim. Mas é ruim aquilívio, assim. Ah, cara. Eu não sei se... É que eu joguei, assim, um pouco da demo, né? Mas o gameplay... Sei lá. Sabe quando você tem uma sensação esquisita? Com um jogo que você parece que... Falta polimento. Não tá rolando o que você quer. É, falta polimento pra caralho, né? É um esquisitinho. Ah, CGI muito pico. Não, é. Espanhol, viu? Engano, engano. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Boa noite, meu consagrado. Será que não é, tipo, mitologia? Mitologia não é, tipo, folclore italiano. Engano. É, no trailer é uma coisa, né? É, no trailer parece mó lindão, mas vamos ver nada. Porque vai lançar, que às vezes pode dar tempo, né? De dar uma polida máxima. É, com o feedback da galera. Ô, batalha épica, mano. Ah, o foda é... Se essa for a única batalha da hora que tem no jogo. Só que eu acho que tá saturando pra caralho de seus likes, né? Nem a batalha vai ser assim. Não, tá mesmo. Tá mesmo, velho. Tá saturando muito de seus likes. Mesmo a vibe quando o Battle Royale fez sucesso pra caralho. Toda empresa queria um, tá ligado? Ué, quando o God of War fez sucesso? Lançou Dando dos Inferno, aquele Darksiders. Ah, mas demorou um pouquinho pra eles saírem, né? Mais ou menos, quando o Angola foi todo meu voando. E tipo, teve Hackenslash antes do God também. Tanto do Inferno. Tinha aquele Castovana, né? Aquele Castovana era mó polo, né? De empresa grande, né, cara? Que às vezes... Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. E aí, Gatul. Tudo certo? Danço aleatoriamente a essas porque fui ver os... Pois é, a régua é muito alta, tá ligado? Isso, sim. Aproveita, mano. Me senti até intimidado. Kappa, 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 Kappa. Feliz em ver que você está bem após a cirurgia. Temos, Jh2. É nóis, meu amor. Tamo junto. Obrigado, meu amor. Obrigado pelos 40 meses, viu? Tamo junto. O Thiago Klepp, obrigado pelos 24 de novo. Obrigado, Yato. Um beijo, meu amor. O Twitter odeia seus likes aí. Eles vão encher de seus likes. Mano, o Twitter não deveria nem existir, mano. 90% das opiniões que tem no Twitter, ninguém liga, tá ligado? Toda vez que eu vejo alguém tretando no Twitter, a primeira coisa que passa na minha cabeça é... Não, com certeza. Não se fala de outra coisa lá na obra. Todo mundo fala disso lá na obra. A maioria das discussões, ninguém liga. Gente, tá aparecendo um bagulho aqui de IA no meio da minha tela. Chegou gemido. É a inteligência artificial da Google. Teste aqui agora. Anúncio. Eita, mano. Aproveita. Gemido? Eita, Zalá tá no chat. Zalá, que se você não usa a gente aí... Bem pra cá, ó aí. Usa o 3G pra entrar na calma, usa no celular mesmo. Não, sabe a melhor parte? Ontem ele... Nossa, será que o Churras vai ser estrelinho ou ele vai assistir com a gente? Daí o Zalá não tá aqui, né? Não, mas o Churras, o Zalá tá com problema no botão dele. O que tá passando na tela aí pra vocês, galera? Tem um coelho correndo. Uma mulher gato, robô. Tá, aí apareceu um cara agora? É um coelho. Agora é um coelho, meu amigo. Beleza. Ele tá dando ad na Twitch. Eu falei que tá pegando esse ad aí, velho. É ad de banner, mano. Fica embaixo, um bagulho gigante, um banner ali, tá ligado? De propaganda. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Dá nada assim, porra. Oxi. Concordei com você, professor. O Google lá paga parte do seu salário aí. Mas e o jogo? O jogo é julho? Caralho. Tá aqui o jogo. Belo trailer, mano. Outro em julho, mano. Tá saindo um outro do jogo em julho. Vocês repararam? Olha o Matt Souza, obrigado. Vê nos 25, mano. Beijo, meu gostoso. Tem algum grande assim? Algum importante? Não é só nesse evento aí. Já passou uns 5. Tudo pra julho. Sério? Não, fala um pica aí, assim, que imperdível. Feijão. Pica. Aí já é pedindo pra lembrar de coisas. Memória é ruim pra isso, né? Não é, eu não sei. Eu vi mais ali, teve uns agosto, outubro. Não lembro de nenhum, eu vi julho, tirando a estrada. Parece o Messi. Você pode acreditar que eles só... Parece o Messi? É, julho e agosto, né? Os dois meses. É parecido com o Mestre, por bastante tempo. Mas julho, é que julho não lembro, acho que não tem jogo, assim, top pra jogar, não. Então, pode lançar aí, julho. Pode lançar. Roda vai ser em agosto mesmo, que vai ter o Kong e Star Wars. Bom, Among Us 2. Que bom, que bom. Tá rodando muito aqui. Por que ele tá com umas insígnias no colarinho dele? A primeira é uma insígnia mesmo. Dinastia Pufada do Sword and Shield, inclusive. Deve ter ganho lá no projeto na escola, alguma coisa que ele fez. Na escola, eu ia dizer, provavelmente eles fizeram um concurso na empresa, e disseram, quem vai apresentar o nosso jogo lá, daí eles ganharam. É uma animação do Among Us, né? Animação? É, vai sair um desenho animado do Among Us no Netflix. A galera tava supondo que poderia sair o trailer do Arkane aqui. Jogo? Vai ser o que? Não, não. Então, o jogo do Arkane? Segunda temporada. Outer Sloth é o nosso projeto de passion, e... Foda que pato é melhor também, a indústria mais sustentável. Nós estamos realmente emocionados, e incrivelmente, incrivelmente nervosos, para revelá-lo aqui, e mostrar-lhe a linha atual de jogos que conseguimos fundar, por causa de você. E não se preocupe, Jeff, tem o seu favorito, um monte de primeiros mundos. Enfim! Enfim! Eu enjoo tudo. We made Among Us. Voilzings! Voilzings! E o Aquarius se eliminando, galera, lembra? Top demais. Nossa, aquele aqui, aquele lá é maneiro. Cara, o quê? O Aquarius conseguiu se eliminar no Among Us, velho. Ele votou nele mesmo, acusou ele, todo mundo votou nele, ele morreu. Aham. Eu sou Yin, do Chef Shop, e você pode estar preparado para jogar o nosso primeiro jogo, Mars First Logistics. We're Trinket Studios, creators of Battle Chef Brigade, e this is our card battler, rejou-se, a suit aces. Caralho, é um jogo espacial de carta com dinheiro. Tem que ter um jogo indie de joguinho de carta, né? Caramba, esse jogo tudo já lançou? Não sei. Será que, tipo, são os jogos que eles estão colocando ele vai dar asa? Vai, 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 vai. É, taca a coisa. Taca a coisa. Vamos botar todos os que a gente poder. Jogo de navio, mano. Fala em 10 segundos o que é o seu jogo, mano. Pior que jogo de navio quando é rápido, do estilo Star Wars ou Star Fox, eu gosto. Olha, a moça do palco. Já quer parecer, né? Ah, esse daí é do Thirsty Sweeters e Falcon Age. Era Thirsty Sweeters, não, enfim. Explore o mundo em uma mecha de upgradeável, e cuide-se de alimentos para comunidades locales. Fiquei os corpos, descobre novas de recepê-se, e reuni-se com seus amados amados por uma última comida. O Project DOSA é um jogo sobre vida, morte, amor e comida para a alma. É o que dizem. Ou seja, eles apresentaram vários jogos que eles já fizeram e o novo lançamento. Inteligentes. A Mongo deu grana para eles, né? A Mongo deu grana para eles, né? Só que não lembro de nenhum o que passa ali. Os jogos não são a única coisa que saem do InnerStyle. Eu pedi financiamento, usasse o dinheiro que gastou no evento para fazer os três jogos. Parece que você fez. Se for uns dois minutos, ou seja, 450 mil dólares. Veja esse sneak peek. É, CBS, né? Bagulho de televisão. Ah, vai ter uma série animada. Mas por ele que falaram lá, é pouquinho episódio. Tipo, papo de cinco, tá? É bem pouquinho. É, então o quê? É tipo uma série de mistério? Não, é tipo um desenho animado mesmo. Não tem personagens mesmo. É o cara jogando no trabalho. Eu ia falar da animação, mas é tipo, a animação tem que ser assim, né? Porque é Among Us, né? Among Us tem essa carinha mesmo. Caralho, o Pato fodeu com esse jogo, velho. Ah, o cara do Pato foi inteligente, na verdade, né? Eu não sei. O Pato fez sucesso lá fora. Fez muito sucesso na Ásia, mano. Você acredita? Já teve uns quatro Twitch Rival da Tailândia, tá ligado? De Pato. Caraca. E aqui no Brasil, pra nós, não tem, né? Não tem, né? Pra eu manipular todo mundo e fazer todo mundo se matar. Eita, Sonic. Que mundo bizarro, né, mano? Ela só falou o jogo do Sonic, o ocidente todo gritou ali, tá ligado? Chega no Japão e pergunta quem é o Sonic, os caras falam que porra é essa, cara? Nossa, que? Assisti um vídeo ontem, né? Do cara perguntando lá em Tóquio, né? Naquela rua movimentadona lá. Tipo, mostrava a foto do Sonic, né? Aí perguntava o nome. Aí as pessoas disseram, eu conheço, eu sei de onde, tá ligado? Mas tipo, eu não lembro o nome, tá ligado? Tipo, eu falei, caralho. Ah, pode ser, pô. Te juro, pô. Eu fiquei em pasmo, pô. Falei, caralho. O Sonic é o irado, né? Pode falar. Os caras investiram bem mais mesmo no... Aqui na época do filme rolou, né? Os ads do Sonic aqui no Brasil, né? E eles venderam pra caralho a ideia de o Sonic ser fofinho também. Tanto que o público-alvo aqui tem muita criancinha, né, meu? Tem um... Tem uma filha de cinco anos e ele é apaixonado. Mas que em preta do Sonic... Óbvio. É três ouriços, né? Três ouriços. O pior é que o primeiro jogo lá que eu já tô, praticamente, zerando, nesse emuladorzinho é o Sonic 2, tá ligado? Porque se der pra... Se der pra escolher, eu só vou jogar com o Shadow. Sonic Shadow Generations. Óbvio. Ah, mas a impressão é que os caras lançam os três jogos por ano, é uma impressão minha. Ah, o Sonic tá bem alto, né? Mas que bonitinho! É, é bonitinho mesmo, tá ligado? Um Soniczinho. Assim, toda vez que você escuta o barulho da logo da SEGA lá, você dá um negócio assim no coração achando que vai ter algo de Akusa. Não. Eu fico assim, ó, meu Deus do céu, vai ter alguma coisa de Akusa. Um dia eu jogo, um dia eu jogo. Ah, tá. Mano, pior que, cara, principalmente o Like a Dragon, velho, só a cara, velho. Mano, vai que, tipo, vai sair a série, não vai? Eu vou assistir a série e falar, caralho, parece muito louco, aí eu vou lá e jogo. Ah, você vai assistir a série e vai falar, nossa, que bosta, eu não vou jogar. Ah, a série do Fallout foi pica, pô. O nível de zoeira por minuto lá é um dos mais altos dos caras do videogame, velho. Eu já tinha jogado, né? Pô, então eu ia acusar a zoeira pra caralho, pô. Eu assisti o trecho lá de você tentando cantar a mina no Tinder lá do jogo, e no final era um cara. Não, mas esse daí é o dois. Ah, mas foi esse aí que eu lembro, tá ligado? Tinha que jogar o 1. Mano, é uma quest muito bizarra, tá ligado? O cara é o melhor do cara. Cara, aquela ali foi os mais de boa, né? Caralho. Tem um cara da uma luz mais de boa, hein, pô. Tem um que você vai mudar leite em pó pra uma criança e o final, cara, você não acredita. Melhor é nem comentar, velho. Isso é bom demais. O humor japonês é muito quebrado, mano. Não dá, não, cara. É uma missão que a pessoa queria ver neve, aí eles usam aquelas, tipo, bagulho de fralda, de xixi lá, tá ligado? Já molha aqui lá e faz virar neve. Ah, mas essa missão é maldade, Six, que isso, cara? Só não vou dar muitos detalhes. Nada, é só loucura, velho. Minhas visões levam ao horror. Except for this one. This one. A ver no 1, 2, 6. It's to you. Dune, 2. Ah, reconectando no chat. Dune Awakening. Venha ver o nosso NMO. É, aqui também ficou. Ah, então tá bom. Você quer essa clipe aí, não? More Dune Awakening coming at Gamescom O&L em Augusto. E agora é hora de ver o evento de um novo jogo de um novo jogo de desenvolvimento. New Gummy? E isto de novo. Joguinho de anime! Cyberpunk? Cyberpunk? Anime Cyberpunk. Oh. Fortnite caindo. Fortnite? Fortnite? Pula, pula, pula. Fortnite like. Outro jogo de Mecha? Nossa senhora, meus olhos. Caralho, deu uma tontorinha isso daí, velho. Ah, na moral, velho, a gente deve ter visto pelo menos uns 40 jogos, velho. Não teve muita coisa assim que, tipo, caralho. Eu já me perdi já em quantos jogos teve. Só teve um, que eu realmente, tipo, falei caralho. Muito louco. É o dos Polo Range, velho. Não, mas ultimamente a galera tá lançando qualquer coisa aí. Pois é, eu fico com medo de, às vezes, pode ser que eu tô ficando, que eu esteja ficando chato pra jogo, tá, né? Mas nem é, não, tá, né? Parece tudo tão comum. Eu entendo com o chat e o Luciano também, mas o chat também tá, pessoalmente. Tipo assim, pô, tipo, belo trailer nesse aí. A animação tava muito louca e tal, mas, tipo, foi um monte de míssil explodindo, cara. Eu não sei o que que é, tá, né? Então, Battle Aces é o RTS, né, que o Zaza mandou. É o RTS, né, o Hill Time Shot, né, que o Zaza mandou. O Hill Time Shot. Não, olha, Run Time Shot. Run Time Shot, é. Olha o Nick, ligado pelos 100 mitos, mano. Quando vou anunciar o Estádio Vale 2, hoje. Confirmado por análise manual, velho. Ah, teve o Horizon Lego lá, né, também, mas... É que muitos já foram anunciados, né? Tipo, o Long já foi anunciado, a gente já esperava, o Sonic Shadow também. O Batman VR lá. É, então, o Kingdome 2 já sabia também. Mano, eu vou aproveitar esse jogo incrível e vou mijar, já falei errado. Esse jogo aqui, ele realmente parece ser maneiro, só que não é pra mim esse tipo de... Esse que é o foda. O pior que não parece maneiro não, né? Ah, mas eu conheço uma galera que curte o jogo assim, tá ligado? Ah, mas, então, tem muito RTS bom, mas não sei se é o caso desse aí, não. Ah, mas eu conheço. Bom, que eles estão ganhando bastante dinheiro, hein, né? Ah, mas eu tenho que pronunciar o The Game Awards, né, de alguma forma. The Game Awards, né? E? Sharpen suas katanas e bem-vindos para a Sezen 3 da Finals. The Finals? The Finals é o jogo do... Como é que é o nome lá, ou? Do final, pô. Não, o nome da empresa, caralho. Ah não sei. Pior que é uma empresa grande, né? Esqueci também. O total nome da empresa, velho. Eu também esqueci. A galera gostou desse jogo, né? Eu fiz bastante sucesso na China, eu vi. Pra vir a Season 3, porra? Na China esse jogo é o que o pessoal mais joga nas lives. Pra air, pode crer. Park Studios? Mano, what the hell, velho? Um ninja enfrentando o cara com uma mitralhadora, desenhando as palas. É, literalmente maluquice esse jogo, tem de tudo. The Finals. Ok. Ah, teve o DBZ, verdade. Mas o DBZ a gente já viu tanta coisa que... Ninja no Brasil. O que a gente falou? Tanta coisa que já foi anunciado. E aí, o que teve GTA, mano? Cara, eu gosto. Olha aí, ó. Olha lá, SamuLock, mano! Ele ia começar a dançar. Remini Champions of Life! Foi muito bom, cara. Pererê! Então... To the surface! Mano, o momento mais legal do evento tá sendo um jogo que já lançou, cara. É verdade. Pô, pior que esse jogo deu uma flopadinha, né, cara? Ele deu, velho! Eu também, velho! Eu tô me cuidando que vocês vão falar que eu ainda quero jogar, eu não tive a chance. Não, sem spoiler, é um jogaço do cacete, tá, né? É, cara, porra, mano. E o jogo deu uma flopadinha, tá, né? Cara, inacreditável, velho, sério. Inacreditável, inacreditável, velho. Não, é que nem aquele do... Aquele Prince of Persia, o que a Ubisoft lançou lá também. Aham, pode querer. Não é muito meia praia, tá, mas, pô, o jogo mal bem feitinho também não vendeu nada, tá ligado? Pois é, cara. O cara merece 30 mil Assassin's Creed na cara mesmo, velho. Porra. E o pior é que o primeiro anonimic também deu uma flopadinha, né? Qual? O primeiro. Primeiro anonimic? Primeiro o quê? É. Ah, ele foi bem exclusivo, pá. Ah, exclusivo ele foi bem, né? É, então. Até ganhou a DLC. É, certo. A DLC e depois o American Nightmare, que eles estão na onda, né? Tchê. E espero que a DLC do 2 aí ajude, né, a dar uma alavacadinha. Night Springs? É as DLCs, né? Pois, vão fazer jogos de todos os livros. Esse aí tá zero nervoso, né? Adoro um palcozinho, tá ligado? Ah, é, eu mandei um palcozinho na honestidade, mano. Ainda bem que ninguém viu. Nossa, eu só tô... Eu só tô... Eu tô aqui... Exato, velho. É que saiu da minha boca e eu percebi, tá ligado? Tô, eu tô... Não, pera... Ah, não, Hitor. Fica quieto, pô. Tá só piorando, cara. Tá só piorando. Agora, com isso... O Night Springs era o som que tinha lá no rádio, não era? É, na televisão. Na televisão. Na TV, na verdade. Night Springs. Epic Games. Remedy Games. Por favor, chama a galera e cantam muito. É pior que... É uma DLC ou o que que é isso? É DLC, é DLC. Ela tinha vazado, né, que ia nesse evento e ia até a DLC da Long Waken. Essa Night Springs é isso, são três capítulos. Olha lá, quanto prêmio, tá ligado? Quanto prêmio. Eu achei que era a DBD. É a rosa. Pelo muro... Pelo porta vermelha. Ele vai voltar pra você. Mas que... Mas que... Oh, o cara do Quantum Break. Oh, o cara do Quantum Break. Caralho, velho. Eita, mano. Ah, não. Esse jogo é ruim. Eita, control? Nossa senhora. Que jogo é ruim. Não, do control lá, velho. Não vou jogar isso do control, tá ligado. Odiei aquele jogo. Todas minhas forças. Alguém é diferente. Pior que a parte mais legal do control é a parte que tem o musical também, né? A música. O control, o control no goleiro. O pessoal fala bem no goleiro. O pessoal fala bem no goleiro. Beleza, velho. Só na parte da DLC. É referência. Até a tua ilha. Contra o pessoal falando aí mesmo. Parece mesmo. Parece. O jogador de junho. O jogador de junho. O jogador de junho. O jogador de junho não vai jogar só porque tá moedo. O cara não gostou de control mesmo. Não. Ué, então. Ele não tava no controle. É que eu joguei a versão do Xbox One lá também, cara. Ele tá com a performance ridícula, velho. Ah, e já não ajuda a experiência, velho. Ah, eu cheguei numa parte lá que tinha que subir uma... Era no final do jogo, pô. Chato pra caralho pra subir. Aí quando eu cheguei lá em cima, morri. No finalzinho, voltei todo. Tá ligado? Meu Deus do céu, cara. E era o final do jogo, hein? Era o final do jogo, cara. Eu não percebi se o... Esse bagulho do Alan Wake aí é gratuito, velho. Eu não percebi. Não. Não sei. Quer lançar amanhã, né? Ele falou que vai estar com desconto nas próximas 24 horas. Ah, tá. Espão de lançamento. Mas lança amanhã mesmo? É, hoje de julho, pessoal. Caralho, mano. Isso aqui é... Eu entendi julho, mas achei ele errado. Tava June. Artista aí. Cara, esse jogo aí, nunca joguei tanto uma beta pra nem postar nele. É tipo o squad lá que joga um monte as betas, lembra? Matheus gosta pra caralho esse jogo, velho. Sério, velho. É isso aí. New World... Retor pra mim... Não, vamos jogar no seu... Cara, tá vazando a casa de alguém aí com alguma música que eu toquei de fundo. É meu? Não, é do Ted. Ah, tá. Começaram uma balada aqui do lado. Só cuidado aí, gato, que às vezes vaza a música aqui... E aí, Delesse. Honkai? Honkai? É. Agora não vai vazar até. Ah, jogo de otaku. Que por aí quase eu fiquei jogando um pouquinho alto, confesso. É, eu confesso. É, o Delesse viciou. Eu não, eu só tenho 200 horas, não é vício. Ah, o Honkai é maneiro, mano. Eu curti o jogo também. Também. Ele é novo. Até hoje o jogo. Ih, Delesse. Ih, vou tomar spoiler. Fecha, Delesse. Vai tomar spoiler. Ai. Eu tô falando isso em inglês. Vai tomar um spoiler. Fecha, Delesse. Eu tô falando isso em inglês. Vai tomar um spoiler. Fecha, Delesse. E você vê? Tudo é possível nesta terra de sonhos. Nossa senhora, que vontade de deixar no mudo, cara. Creta em gringo. É. É. Complicado, né? Ei, mister. Ai, ei. Caralho, o inglês é bom, é, velho. Marital. Marital, hurry. Lembra do Night Storm 3? Quem é você? Não gostei. A abertura doia, velho. Ah, já era. Delesse tomou spoiler. Mano, mas eu não entendi nada desse spoiler. Mano, Delesse não lembra... Caralho, o Prota tá estilosão, né? Caralho, agora a pouco, pô. Relaxa, vai esquecer. Não tá de boa. Será que é um sistema de combate por turno bem carinho, né? Tá sem, mano. Maneiro o jogo. Caçador de Estelar, sem, mano. Não, o que eu acho mais foda é a animação do jogo. Esse jogo é bonito também. Ele é bonito, ele é bonito. As músicas também, tem umas músicas daora. Uhum. Eu começo a jogar Star Rail quando eles liberarem pra eu poder jogar pro patrocínio. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Aí, voltou. Voltou? Agora acho que voltou. Caralho, eu chutei meu monitor, velho. Não sei o que aconteceu, chat. Cês tão... Chat, cês tão ouvindo? Não aconteceu nada, chat. Eu nem caí do TS, pô. A live nem parou de rolar. Tipo assim, só a live caiu, cara. Entendi nada, velho. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Vou reiniciar a internet pra voltar no segundo PC, cara. Só vai tomar no cu, viu, velho. Só que cês perderam altas piadas que a gente fez, velho. Cris de Deus. Vou fechar o TS e abrir de novo, velho. Cês tão ouvindo normal agora, né? Connected. Channel Switch, dude. RTS. Opa. Não perguntem o que aconteceu. Não mudou nada. Tirei a internet da tomada e feiou. Cara com a máscara no queixo lá, paguei Clever. Para descobrir que você não tem que ser um VIP. É verdade, né? É que ele se curou no meio do processo, entendeu? Ah, tá. Ele tava doente e falou assim, ó, caralho. Parei de espirrar, entendeu? Vou tirar. Ele se infecta pelo queixo. É. Sound muted. Valeu, Paladinateu. Obrigado pelos 38 meses, meu amor, meu tudo. Razão do meu viver, meu maior orgulho. Sound resumed. Não, como que parece. Vai dizer que cê não lembra dele, Danessa. Lembra dele? Eu acho que eu já vi, mas eu não lembro. Ah, para, mano. Não é possível, cara. Tô falando. Tu não saiu no... O visual dele não é... Acho que foi no Game of Thrones aqui. Cara, eu já vi um monte de vez desse jogo. Ele sempre fala dele, tá? É da guerra. É estranho. É um jogo grande. Só que eu... Eu não lembro o nome dele. Vai conquistar negame. Tá vendo? Posso usar, Adeleste, questão de memória. O bicho tem a memória pior que a minha, pelo incrível que pareça, velho. Eu não achei que era possível assim. Não, pô. Isso aí genérico não é, não. É o contrário. É totalmente maluco fora da curvinha. É com o Nitsugami. O que eu fiz? O que eu fiz? Nossa, mas aí, tipo... Ele já mostra bem mais que isso aí, tá? Chate, tá normal agora? Caiu? Caiu, velho. Não, a live ter caído agora é mais um dos mistérios da nossa realidade, Chate. Porque a live caiu e eu tô usando uma internet só. A live caiu e eu continuei assistindo a transmissão, conversando com os caras no TS. Só o OBS morreu, tá? Aí tem que ir lá, fechar, desplugar da tomada, botar de novo, tá? É, agora o VOD vai ficar gravado e os comentários vão ficar tudo atrasados. Por exemplo, se eu pedir pra vocês agora comentarem o verdadeiro nome do meu pai. Aí vocês vão começar a colocar um monte de nome aleatório. Quando isso aqui virar um VOD, daqui a três, quatro minutos vai tá aparecendo um trailer e ele vai tá lá. Mário, Jorge, aleatório aparecendo, tá? Porque o chat fica desincronizado no VOD. A merda. O que vai que a gente queira jogar? A gente vai aparecer um daqueles sites lá, né? A gente vai pegar aqui. Ai, o que jogo lançou? Lançou, já. Jogamos, pô. Jogamos é muito forte. Eu não lembro do jogo. Só que não tinha no Game Pass de PC triste. Essa aí é só pro Game Pass do console, tá ligado? Já que era 60 pila, né, pra comprar. Não é que tá caro, mas... Tá quanto agora? Cara, ele é um bom jogo, mas também não é nada demais de outros jogos party, né? Pior que a gente jogou bastante a beta dele lá. Você gostava bastante, mas depois demorou tanto pra lançar. Tá caro. É... 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 As coisas é 2 reais. 65 reais é o preço normal dele. É. Meu Deus do céu. Mas, velho, é engraçado. Ué, virou um hulo ali? What? É que ele é o jogo perfeito de você jogar com os amigos, tá ligado? Agora... Tipo, eu não imagino alguém procurando partida pra jogar solo mesmo. Tipo, ó... Vou try hard out de jogar solo, tá ligado? Ele é jogo pra você ver a reação de quem você fudeu, tá ligado? Tô falando em fudeu, Heitor. Não sei se você... Deixa eu falar do Mario Kart lá. Acho que você não viu eu falando do Crash em Race lá, PS1? Eu vi, velho. Eu vi, velho. Então... Se vocês quiserem tentar, eu faço, mano. Cara, só que tipo, tem um problema, tá ligado? Eles usam a versão do Play 1. E essa versão, ela... Tem que instalar um emulador. É, não, mas é que ela tem muito glitch, gato. Tipo, muito assim. Elas... Tipo assim, eu não vou usar nenhum, tá ligado? Não, mas é... Não, não vou, não vou. Mas tem uns glitch que é tipo, tosqueira assim, total, tá ligado? Tipo assim, papo de você saltar na parede e terminar a corrida, tá ligado? É só as pessoas terem bom senso, tá ligado? Não, online deve estar entregue a Deus, pô. Se você deve assistir os caras jogando lá, a corrida começa e acaba, tá ligado? É que assim... Ô, Heitor, é que você é o cracudo de Crash que sabe todos os glitches. Aqui ninguém... Não, ó... Mas um cara que se propõe... Quando chega uma parada assim, se propõe a baixar o emulador, configurar tudo... Tipo, ele é um cara que... A gente já manja do jogo, tá ligado? Ué? Não. Sim, com certeza. Não, 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 você tá pra jogar com os brothers, tá ligado? É outra proposta sua, entendeu? Tipo, eu tô falando o cara que entra pra jogar online esse jogo, tá ligado? Não pra criar sala com os amigos, tá ligado? Normalmente é um cara mais aficionado em Crash, entendeu? Cara, o que tá rolando aí, velho? Não faço ideia, tipo, um DLC meio random. Eu entendi. Qual que é aquele... aquela série foda lá? Ruptura. Ruptura. Ruptura, tá no jogo dele? Sai esse ano, essa temporada aí, mano? Pô, essa temporada tá pior do meu pai, velho. Mano, os caras não pagaram pra isso, né? Nossa, metade, uns aplausinhos. Valeu, Paladina Ateu! Obrigado pelos 38 meses, mano. Tamo junto, meu amor. Obrigado, viu? Mua! Tá gastado disso aí? Oh, crap. Algumas coisas muito boas estão acontecendo lá. Eles vão precisar de muita ajuda cuidando disso. É que deve tá bem engraçado, talvez, pros americanos. Ué? É o quê? Jogo de skate? Jogo de skate? Ah, é o skate da EA. Agora entendi. Nossa. Eu entendi Escape from EA. Vem! Eu entendi Escape, velho. Escape from EA, sei lá. Vão, EA, cara. Achei que era um jogo de... sei lá. São que estavam pedindo... Saúde, chat. Dá dinheiro pro meu filho. A pré-alpha, o jogo ali. Don't play with us. Ah, por isso que tem que gastar tanto dinheiro assim. É EA, né? Escape. Console e play test. Chorão de game. Comigo de Sval. Sound muted. Valeu, Phantom K074. Obrigado nos 20 meses. Phantom, tamo junto, mano. Para a galera que chegou agora, tivemos Pokémon League Platinum 2. O nome do pai do Eitir. Verdade. E eu mostrando a cabeça da Picanalive. Verdade. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Retomando o meu sub aqui. Valeu, Ambiabel. Obrigado pelo sétimo mês, meu amor. Tamo junto. Obrigado pelo resub. Primeiro anúncio maior de update. Um novo island. Não, tá tendo agora. Salve, Zoom. Mano, vou anunciar o Shiny finalmente. Shiny Hunt. Ué. Uh, área nova. Você tá, sei lá, no 1. Fala que é uma ilha nova. Sakurajima. Sakurajima update. Vai ser gratuito. Ah, que bonitinho, chapinho. Nova ilha. Variações. Ó, Zoro Azul. Novo pau. Poxa, é um mímico. Eu só vejo Pokémon em todos os lugares. Eu vejo Pokémon com frequência o tempo todo. Todo, todo. Esse que o Ogumelinho tinha anunciado, ele era muito bonitinho, velho. Ah, é louco esse, mano. Isso é foda. Ó, novas construções. Eu não vou levar o Cap. E eu subespécies. Esse arma no Ogumelinho mais rápido do que o Power. Eu pensei, hum, ele tem que melhorar o sistema de arma. É, existiam da ideia de fazer o Shiny igual no Pokémon, tá, né? Acho que é pra evitar copiar, se pá, né? Não dá muito na cara, né? Como assim? Mas não tem Shiny nesse jogo aí. Não, o Shiny nesse jogo é só variação de tamanho. É como o Alpha do Legend of Souls. Tem uns golpes daora, mais status e é grande. Mas não tem variação de cor, mano. É isso aí, ó. Houve o boss pra capturar. Carai, daora. Carai, que daora, velho. Toma esse Galade com o Lunala aí. 27 de junho, velho. Mano, eu não acredito que esse jogo era pra ser o maior meme do meme. E ele deu super certo. Mas não ironicamente, ele é um ótimo jogo, né? Sim, velho. Nossa, velho. Essa última ataliação que teve aí das Tablestone lá, eu fiz em live, é muito massa, velho. Que isso? Vá, vá? Gennar Gilfusson, de Valorant Dev Team. Carai, vou anunciar uma palavra, né? Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Tem gente que joga, hein, esse jogo? Oh, calma, tô zoando. Yoshi, Yoshi. O Japoneizinho do lado segurando a risada e o Sinks falando de fundo foi bom. Ele tá lá... E o Sinks, calma aí. E ele segurando a risada. Milhões de jogadores, de todo o mundo, têm ganhado seus próprios Valorant moments no PC. E hoje, a hora está seta. Bem, eu acho legal esse jogo dar chance pra galera do console PC jogar jogo de mobile também, né? Acabar com esse preconceito, velho. Hiyotgames. 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 Boa noite. Boa noite. Chegou bem no seu main game aí, ó. Chegou aí. Ô, Heitor, sei que financiou esse 3 sozinho aí, né? Com as skin lá que se compre. Exato. Vocês tão vendo da onde? Do YouTube? Do Twitch. Do Twitch. Qual que é o canal da Twitch? É o Game Awards. O Game Awards. Esse jogo tem seus problemas, mas eu gosto dele pra caralho. O único jogo competitivo que eu venho jogando aqui. É, e o DBD? DBD, a própria behavior diz, mas não trate nosso jogo como competitivo, porque ele não é. E a galera trata pra caralho. Trata? Nossa, velho. Tem uns malucos muito tryhider, pô. Quebrou o totem. Ah, eu não sou. Eu não sou, tá, né? Eu jogo muito Farfanta, né? Uhum. Te juro, velho. Mas não dá pra jogar jogo competitivo com o Heitor não, mano. O Heitor vira outra pessoa. Aí a nova Raze, né? Bota o Launchpad Aquário! Aquário! Mano, até no Fall Guys lá o cara humilhava os outros. Não, até no Apex o Heitor ficava putaço, tá ligado? E nem jogando comp ele tava. Nossa, o Apex, meu Deus. Mas também você necessitava minha paciência, Jesus Cristo. Heitor, eu joguei... A primeira vez que eu joguei com você, tu me tirou do time. Não, eu não fiz isso. Eu aprendendo a jogar. Eu entrei no jogo, joguei uma arma. Aí eu peguei uma arma que não era pra pegar. O Heitor, sai do jogo, deixa o Davis entrar. Caralho! Não ironicamente era algo que eu faria, tá vendo? Você é feio. Eu sei que cê tá morrendo. Minha primeira partida, nunca mais eu voltei pro jogo. O cara ficou traumatizado, cara. Os caras melhoraram. O cara que joga nos vídeos, velho. É muito bom, velho. Pô, o Heitor não consegue se entrar errado que nem o Denká, né, mano? Denká vai lá, humilha, faz tudo que tem que fazer e... É tipo outro, né? Mas não faz isso aí pro cara sair. É que cê nunca jogou o Valorante com o Denká. Não, mas olha só. O Valorante, você que me fode. Ih, mano! Ih, mano! O Valorante! Especialista em me bangar, me matar, me jogar na frente e morrer. Especialista nisso, velho. É que ele diz assim, eu não sei quem não manja do conceito do jogo, né? O Valorante é uma cópia de CS, né? Você tem que entrar no bomba e plantar a Spike lá, que é a C4, né? Aí eu passo na frente, entro, aí o Denká vem atrasado e o Denká toma a bala que era pra mim, entendeu? E aí acontece com uma frequência muito grande. Mano, se você escutasse os gritos dele... Que dinheiro pro meu filho! Que dinheiro pro meu filho! O cara, vou devolver! Pá! Quem que tu acha que eu tomou ganho? O Denká, o Heitor, tem um jogo lá da democracia lá que o cara vivia atacando doze de fogo nas minhas costas. Olha aí, ó. Não, eu acho que já entendi aqui o Tess, né? O fogo amigo aqui é constante na minha pessoa, né? Porque na democracia eu sinto muita merda. O que você tá falando, né? Então, mas... Então, né? Eu pratico quantos tipos de bala? Não com essas. As minhas são físicas. O cara todo dia vai comprar pão, toma tiro do próprio primo lá, fica falando bosta aí. É que as balas que eu tô acostumado são físicas, porra. Essa mulher aí sofre, Sinks. Ela é chefe da área de toxicidade do Valorant, mano. E diretora-chefe também. Nossa. Nossa, meu Deus do céu. Ela trata dos banhimentos. Ela tem 20 anos na verdade. Exatamente! Exatamente, velho! Quem sofre é o Ed, tá bom? Esse sofre, né? Esse é o Fenix. Galera, tá vazando muito a casa de alguém aí, selvagem. Tipo, um ventilador muito hard. É, eu tô com o ventilador ligado aqui, mas... Ah, é, eu vem cá, eu vem cá, vem cá. É porque eu tô assim na... Ah, tá. Ah. Mas tá tão fraquinho aqui, mal, velho. Ih, rapaz. Não, e pera, porque que o DehnKat tá convencionando, né? Tinha que tá frio nessa época do ano, velho? Ué, mano. Ah, é de janeiro é... O cancelamento de ruído tava desativado, não sei por quê. Pra tenta, tô com calor, precisando ligar o ventilador, tá ligado? Frio... Mano, isso aí... Cara, tá um clima agradável, acho que tá 25, 26, por aí. Isso aí talvez seja só pra atrair Novos jogadores mesmo, que tipo, quem joga o jogo Olha isso aí, é um monte de montagem randômica de personagens De um ano atrás, velho, tem muito sentido Nossa, eu nem tava prestando atenção É tipo full randômico Os climas em Fahrenheit, velho Beleza Valeu Tecnogamer, obrigado, meu amor, pelos 100 ritos Força, time, muito obrigado Fico careca jogando competitivo com eles, velho Valeu, é o ACzinho Obrigado pelo Prime de primeiro mês Tamo junto, meu amor, não é o de quarto mês Obrigado, essezinho, tamo junto E o Tecnogamer também, obrigado pelo Tier 1 de primeiro mês Muito obrigado, meu amor É só pra poder chamar a galera Pra jogar no PS5 e jogar mesmo Peraí, apareceu ali, jogar no PS5 Apareceu o lançamento da console Já não tinha? Não, não tinha Esse mobile é aquele mais bagunçado PS5 e depois vai lançar Um dia sai Caralho, louco, mano É, por isso que eles estavam anunciando Já, velho Achei que eles chegam Eu não tava prestando atenção É que jogo ruim, ele não presta atenção, gente É, eu só jogo Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Ó, Peter, pê que sumiste por tanto tempo Aliás, vai jogar DLC do Anel do Velho É o D-Ring Olha a mirada de Arthur Obrigado pelos 13, velho Ô, Peter, por que sumiste por tanto tempo? Fiz uma cirurgia, gato Aliás, vai jogar DLC do Anel do Velho Mira, eu devo jogar, Arthur Mas um ano depois, se pá Tipo, no dia não No dia não, porque A internet inteira vai jogar E eu não gosto de ficar fazendo só o mesmo conteúdo É mó ruim Valeu, Tecnogamer Obrigado, meu amor Pelos 5 Gift Subs Tamo junto, meu amigo Meu tesão Meu delícia Razão do meu viver Obrigado, viu, Gostinho Tamo junto Não, mas veja bem O Switch não foi feito pra jogos É, mas não foi mesmo Mas isso não quer dizer Que a gente vai deixar de zoar Eu zoo, mas tenho consciência Que, pô, não dá pra comparar Se ele tá tentando, né Se ele tá tentando rodar Se ele tá tentando rodar Eu sou um documento Tamanho não é documento Não, nesse caso é sim Porque aí não cabe, né O processamento decente Pra poder ter uma boa circulação de ar, né Era filme? É um filme, divertidamente É o que vai ter lá Beleza Ansiedade, não sei o que Aham Mano, ironicamente Eu acho o nome desse filme Em português muito bom, velho Divertidamente É de verdade Muito criativo Eu acho que os personagens Também muito criativos, velho Ah, esse aqui ia ser o Chicken Attack Susto Mas esse não é o cara Do Community lá Que fala Ah, gay Não é esse? É Eu acho que é ele mesmo Chicken do Community é mó da hora O começo, mas depois fica tão ruim Caralho, ele deve ter ganhado uma nota Pra estar vestido de galinha, né O Sirigueijo A cada cinco trilhos Ele fala Foram gastos Blá, blá, blá O Sirigueijo fala isso? Não sei É o Július Inclusive falando nisso Aquele jogo de futebol lá Esse Esse UFL aí Free to play Ele é A narração é do dublador do Július, né Tipo, não é um narrador Narrador É dublado mesmo E aí tem uma hora que se você perde a bola Ele fala Ah, vai ter que procurar dois empregos Ele fala assim É várias referências Tô no meu, Christian Ah, não É o Clash Como é que é o nome desse jogo? É, eu já vi tantas vezes esse trailer Com a Gangue AD, velho Não é nem novidade Tão investindo uma grana violenta Olha isso Mano Quanto que os caras não pagam pro Thor Tá aí Então, exatamente Provavelmente Provavelmente os outros são famosos também Talvez não pra gente, né É Que é por isso Você vai ter o trabalho Obrigado Tem mais um dia Se veio, botou um ovo Tá ali A carinha dele Relax Relax Ih, vai dar copyright Ah 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 Mas o que ele tá fazendo no YouTube Se fudeu, cara Ah I've been wrong I've been wrong I've been wrong I've been down Olha esses clowns Você chama isso um squad? No final, o cara pegar o celular E desafiar o outro grupo É assim mesmo Partida de valor é assim, meu Eu tô dofilando, velho Cinco esquisitos Um de cada lado De cada lado E treta Olha o fio, ômega aí, ó Nossa É que a galera que tá vendo no YouTube agora Deve estar chorando, né Pois é Caralho, a Marvel não tá dando certo mesmo, né Coitado do Thor Também, depois do último filme dele, né Ah, tá até triste, velho Aqui 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 Veio de dentro de mim Meu Deus Foi assim que o oitor nasceu? Foi, só eu Foi Nossa, ali pareceu muito um Clash, né Olha o churrascão Olha o churrascão A viada foi boa Essa viada foi boa Que churrascão A churrascão É uma churrascaria, velho E também o cara pode estar mandando várias paradas e ninguém entende Eu queria mandar todo mundo aqui tomar no cu Odeio todos vocês, vão se fuder Aí ela, eu tô muito feliz de estar aqui Esse jogo é incrível É o trabalho da minha vida Tradutor aí de político lá nas conferências Ô Sinks, traduz pra gente, que horas é aí? Salve, chato, dá dinheiro pro meu filho Vírus, tá ligado? De vírus, velho Caralho Vírus Tem um gap aí É o Mingau do bom, obrigado pelo Prime de primeiro mês Tamo junto, Mingau Um beijo bem molhado no seu pâncreas Tamo junto, meu amor Obrigado, viu? Esse aí eu vou jogar, esse aí eu vou jogar Ih, vai ter cross-plataforma Em 2025 On Playstation 5, Xbox Series X e S e PC Temos que jogar comigo, com tesão Coitado no Switch, é excluído Switch excluído É pra lançar depois no próximo console Ele vai mostrar na Gamescom? Vai, aham Hoje Gamescom hoje, tá acontecendo Semana Game Fest com Gamescom Vai ter live desse Monster Hunter Vai ter, com certeza Doze horas Ó, no mínimo No mínimo Em Beleza dormindo Eu sou uma vergonha com o Monster Hunter, mano Só joguei o Stories, tá? E ainda no mobile Inclusive roda muito bem Caralho, você não jogou o World, nem o Arise? O Arise é mó fofo Não sei Não, eu lembro do World lá Você me chamou pra jogar umas 200 Nem tchau Ele nunca abriu o jogo Não, não tem o jogo Fiquei triste Pois é Mas esse eu vou jogar Esse eu vou jogar Tô esperando você pagar o live de Aerotruck lá da Mix até hoje Não, eu falei que eu ia jogar, tá? Mas eu não discordo, né? Falou sim Esperança, né, velho? Não, você falou Daqui a quatro anos Clipe esse clipe Ô, xiu Esse aqui é um repeteco do Apex, mano? Vou te tirar do squad, velho Mano, ele vai falar que configurou todo o TF Tô trolando Sempre essa parada aí É igual uma mãe, treinando O que é de vocês sem mim O dia que eu morrer Igual a mãe, treinando Na lápis, eu confurei tanto de Cantando o TF E que morri, pô É verdade E aí, Zaza? Vai pegar esse jogo, Zaza? Caralho, mandou um mito somado numa vaca Posso ir pra casa Aí ela vai com Deus Esse bicho, cara Do bom sentido, no caso Caralho, mano Tá top o jogo, hein, mano Eu já achava do World Os bichos fodas pra caralho Imagina esse aí, então Eu acho que tinha que jogar com o pente daí É tipo o Power desse jogo, né, Zaza? O que? Tipo o Power, né? É a cota que não deu certo Mano, os personagens que são muito bonitos, né, velho? Olha isso, caralho Na moral, velho O World deu uma grana fudida Gente, os japoneses supersticiosos Mas tiveram o W só porque deu certo É, foda que tá longe, né Nem sei se vou tá fazendo live até lá Tô louco Pariu do 2, 25, tá aí Phantom Blade Ah, não tinha visto Isso aí Promissor Opa, os cara tá gastando essa grana aí Porque tem que sair, né É, velho É outro do Souls-like? Ih Pra encerrar, hein Ele falou pra encerrar? É o final Nossa, é Final game Caralho Resposta, hein Caralho, quando eu achei que o evento ia engatar, acabou Só que é com o jogo que já foi mostrado também Caralho Ai, mano, inglês é foda É Não dá, né, mano Não traz a mesma emoção Enrolar a petição, velho Caralho, mataram o Vacalo, mano É um filho da puta batucando no meu ouvido, mas é do jogo Ó Mano, esse jogo aí parece ser muito legal, velho Caralho, o Souls-like parece Será que o Pastor já reclamou que é Souls-like? Acabou de fazer Já Já Acabei de falar Caralho, mas ele parece que tá polidaço, velho Olha isso É exclusivo A Ásia vai salvar o entretenimento, pô Seja com série, filme, jogo Os caras tão brabo demais, velho Ó Agora que a China e a Coreia tão chegando aí, velho Não tinha mostrado gameplay ou tinha? Tinha Um pouquinho, mas sim Tá mostrando bem mais agora Ah, rio de sangue aí, ó Voltou forte pra caralho os jogos asiáticos, né, velho Sim, cara Nossa, mano E tipo, o timing é muito bom, tá? Eita Jogou o Stellar Blade? Eu joguei a demo dele Caralho, você não pegou o jogo? Não, não peguei Não, eu tenho que curtir a demo, mas vou falar pra você Eu não curti tanto assim o sistema de combate, né, mas Nossa, não, cara Eu achei meio pesado, meio duro, velho Eita, demo? Eita, demo? Eita, demo? Cara, eu vou zerar só ela, mano, foda-se Nossa, por favor O replay do Stellar Blade é um dos melhores dos últimos anos, cara Caralho, velho Eu não curti muito, não, velho Sério, velho Sério, não Tipo assim, quando eu terminou a demo eu falei que, tipo, era legal, mas eu achei meio duro, tá, né Duro? É, achei duro Duro foi o pau de Heitor aqui dentro de mim E isso, velho, ô louco É, até demorei pra processar, tá, velho Desculpa Caralho É, definitivamente um dos eventos aí a gente já fez Nossa, velho Depois que as empresas principais começaram a fazer os próprios, não sobrou o mundo pra eles, né Caralho, de novo, gente, só Paulo Reis, velho Caralho A voz dele está travando muito, tá ligado? Que porra é Caralho